Amanhã eu compro uma mãe, melhor. Não, não. Não, 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 não. Caralho. Abri errado. Mas lembra quando? Caramba, mano. Abri a live de novo, troca. É, tropa, eu tinha bugado. Pronto, agora sim tá certo. Mas lembra quando? Aí, rapaziada, quem puder mandar aquele superchat insano. Não, demorou, tropa. Comprar o fone novo. Meu fone tá só o suco, rapaziada. Vou dar aquela compartilhada insana na live, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Já deixa o likezão, se inscreve no canal se você é novo. Naquele pique. Hoje vai ser insano, tropa. Quem confia que hoje vai ser insana na live? Quem confia aí? O WhatsApp não abre nunca. Mas lembra quando? Ih, o WhatsApp tá... Também, né? Um milhão de gente. 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 Não adianta se... Yeah, 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 se não forem flash, abre se não ganha, abre se não ganha, sempre Não adianta se... No brancino tá no fone, fone, na que sim Lá lá ya, lá lá ya Tchurururururururu Amar é consagrado pra quem sabe amar Amar um pouco Sem acostumar Deixa eu ver aqui rapaziada Tem uma tropa insana aí sofrendo Internacional Quantos minutos tá esse aqui? É minha tropa insana Ô se a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar com nós é sem escama Tamo sempre junto Sempre lado a lado Nós é vida louca Mas nós também ama Flamengo campeão do Brasileirão Tropinha, é isso? Porra, pivete Lê 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 O Corinthians salvou o Flamengo. É, tropinha, peraí tropa, deixa eu mudar aqui, bora entrar no jogo né pai, vou botar a tela preta aqui né pai, eu vou trocar de conta, pronto. Salve, salve Nathanael Figueira, logo logo brota no DC, beleza Petros, é nóis rapaziada, tropinha, você que tá chegando agora tropinha, deixa o likezão, se inscreve no canal daquele pique, voltei, coisa boa, o Flamengo é campeão, voltou, voltou, voltei. Caralho, abri, 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 Flamengo é campeão do Valenteira, abri a live, abri a live, abri a live teu, já abriu já, o Matheus já abriu já. Flamengo vai pagar bem o Corinthians, Flamengo lançou logo aquela mala preta, você acha que não rola filho, o Vampeta ainda falou que rola filho. E a certeza que rola filho, o Corinthians fazendo feira, num jogo que não dava nada pra ele, você acha mesmo que ele ia fazer feira num jogo que ele não vai ganhar nada? Né não? Claro que não. Não ganhou nada esse ano. Todo, era, foi desde o primeiro tempo fazendo cena fi, ave maria. E pior que o Internacional fez gol no último minuto e tava impedido fiado. No último minuto. Tá dando retorno do jogo com alguém. É o... Eu não sei minha cala. Por que que fica dando retorno no seu viado? Eu não entendo pô, né? Entendo também. O ladrão? O que é isso? O que é isso aí? É o seu... Salve minha tropa! Cei la... O que? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí você vendo aqui do sapato? Tá dando retorno ainda? Tá dando retorno ainda? Tá não. Não. Por enquanto... Você escutou o Matheus? O que? Tu falei assim, quem é que chegou na caustia, e me dá o Canecar? O cara falou o nome dele aí. Eita misericó... Que diabo é isso? Que diabo é isso? Tá bom, valeu, brei. Menos é mais. Que viagem é essa aqui, tropa? Com 4 reais tu ganha 520, coisa boa. Não, fi, aqui pra mim não tá isso, não. Pra mim tá 17 é o 520, mano. Flamengo, tropa, o Flamengo ganhou, rapaziada. Bora fazer uma skin aqui pra isso do Flamengo, então. Demorou? Eles escolhem, rapaziada, ó. Tu ganhou. Flamengo? Bora ficar todos de vermelho, então, hein, tropa? Flamengo é o brasileirão, tropa? Eu não sou flamenguista, não, rapaziada. Eu não sou corintiano. Mas bora fazer aqui, ó. Eu tô puto, por quê, Dark? Mas aí você não sabia, aí. Pro Flamengo perder, o Corinthians tinha que... Pois é, eu tô ligado. Aí dá ruim pra tu. O Corinthians ajudou o Flamengo, tropinha. Aí, ó, os caras acham que o Corinthians e o Flamengo tem rivalidade? Vou botar o cabelinho vermelho. Bota um milhão na conta dos caras que acaba a rivalidade rapidinho, tá? Um milhão na conta do Corinthians, tropinha, tá, Mac? Não, é cem mil pra cada jogador, no mínimo. Tamo junto, é nóis, suato. Obrigado pelo likezão, só agradece, suato. É cem mil pra cada jogador, fi, no mínimo. Bora, rapaziada, bota aquela skin vermelha. Cabelinho de jeito? Cabelinho assim, eu gostei de jeito. Deixa eu ver se... Os caras estão soltando foguete aqui, tropa doidada. O cara está soltando foguete, olha que ele não é minha cidade aqui. A cidade não é muito grande, não. Brota a flamenguissa do chão, fi. De rocha, bô. Salve, salve, gatinho. Tamo junto, é nóis. Tropinha, você que é novo, tropa, deixa o like, se inscreve no canal, rapaziada. Tamo junto, hein. Quando reinicia a temporada? Não sei, não. Mano, eu torço pro Internacional e nem pro Flamengo. Vixe, Dark, aí é foda, viado. Porra, mas é isso, né? Um lado fica feliz e o outro lado fica triste, né, mano? O Internacional... O Internacional perdeu o título quando perdeu o confronto direto pro Flamengo, né, tropa? Então... Aí fica difícil. É, porque se ganha lá, pronto, tinha acabado o jogo. É, se tivesse ganhado contra o Flamengo... Aí deu mole, sentou na cabeça. É, tropa. Na cabeça. Campeonato Brasileiro é difícil. Na cabeça. Bora botar essa aqui, essa blusinha vermelha aqui, ó. Essa ou essa, tropa? Qual é que parece mais pro Flamengo? Tanto o povo tá fazendo até carreata aqui na rua, aí. Pô, tá ligado? Angelical. Ih, roupa toda de vermelha. Ô, velho, Maria. Tô botando aqui uma skin toda de vermelho. Só Angelical que não, né, pai? Porque Angelical... Angelical é a linda. Mano, não tem tênis vermelho, mano. Eu acho que tem. Eu tenho aqui. Tem um monte. Eu tenho um Jordan que ele é vermelho com branco. Eu tenho uma bota fake vermelha. Ó, tem o Jordan. Qual que você quer, tropa? Não, eu falo só vermelho. Lógico que tem, filho. Tem. Botar a skin aqui também, tropa. Pra homenagear, então. Ó, quer ver? Porra, o cara da penta. Tem um aqui. Ele não é todo vermelho. Ele é a sola branca. Tem um aqui, todo vermelho. Só que ele é do... Ele é do... Do passe aqui. Aí fica meio feio. É que tá ardida. Cês não tem, não? Aí, ó. Ardidas? Aí, eu vou botar essa calça do samurai aqui pra combinar, ó. Deixa eu ver se tem outra calça vermelha. Vai ficar a skin mais pesada que o Faustão. Nossa, fi. Essa calça vermelha aqui fechou, fi. Deixa eu ver se tem outra. Na moral, tô com uma roupa muito braba. Nossa, essa calça aqui também é braba, assim. Toda vermelha, na moral. Nossa, o bagulho do Papai Noel também ficou top, hein, tropa. Qual dessa? Qual dessa, rapaziada? Oh, entra aí no squad, tropa. Entra aí no squad pra vocês. Muito bonito. Pera aí, eu tô fazendo a mic. Ah, não. Vou botar logo um shortinho de jogar bola aqui, ó. Shortinho vermelho. Ah, velho. A ver, credo. Hoje eu vou jogar com a skin do LDzinha hoje na sala. É isso, tropa. Eu vou jogar de jeito. Vou botar a blusa... Vou jogar... Vou botar a blusa do... Ah, mano, eu queria... Quero skin do LDzinha braba. Acho que eu só não tenho o tênis. Aí, tropa. Eu vou jogar assim hoje, hein. Bota chuteiro ou não, tropa? Bota chuteiro ou não? Hora da meia-noite logo. Caraca, tá chovendo, mano. Bom demais, mano. Tá chovendo, relé pagando. Reponga e lejana. Tá chovendo? Reponga e lejana. Vai nem ferram o lado aqui, tropa. Ó, entra no squad de... De chinelinho ou não? Caralho, maf louco. Tô trocando a skin, baitola. Para de me chamar. Se... Rapaziada, se você chama alguém, tropa, não aceitou, velho. Não chama mais, não, por favor. É isso. Bota chuteirinha de ouro. Aquele pique, tropa. Tropa tá na pique. Eu queria aquela camisa vermelha. Salve, salve Henrique Rocha. Tamo junto. Henrique Rocha. Aqui tá chovendo também? Deixar o chinelo vermelho? Beleza, então. Coisa boa, coisa boa. Ah, e vermelho também é do Inter, tropa. Vermelho e branco, né, o Inter. Colorado, né. Então, homenagem aos dois, ó. O Flamengo que ganhou e o Inter que ficou em segundo também, né. Porque não foi fácil, né. Ixi, eu acho que eu não tenho... Ah, tenho sim, ó. GG, ó. Fechou. E mano, salve, 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 Daniel Nery. Tamo junto, é nóis, tropinha. Você que tá chegando agora, se você é novo, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, naquele pique, tropa. Tamo junto, hein. É meu microfone, tô. Aí, ó. Vou mandar o código de equipe, ó, pra vocês, ó. Ó a minha skin, ó. Quando reinicia a temporada? Deixa eu ver aqui. Seis horas. Daqui seis horas? É, seis horas da manhã reinicia. Porque fala que é quatro horas. Mas é... Quatro horas, só que só seis horas. Caralho, tropinha. Eu não peguei messa essa temporada. Vixe, vixe. Já era. Não, já era nada. Dá pra pegar. Eu tô de uma dois, será que dá? Dá pra pegar, mano. Será, tropinha do chat? Até cinco horas da manhã? Então vai fazer os apostados. E aí? Ah, a live é sua, que tudo sabe. Caralho, viado. Eu não peguei, não, Zé. Puxa, puxa o apostado primeiro e depois vai parar. A diferença é de messa, não dá dinheiro, né? A messa, ele não dá dinheiro, né? É verdade, é verdade, é verdade. Tu vai pegar uma blusa de messa, tu não vai usar nem na hora que tu ganhar ela. Muito menos depois. Isso é verdade, isso é verdade. Quem inicia amanhã, meia-noite? Quem inicia amanhã, meia-noite? Hoje, tropa. Esse moleque dá, o Marciel... Eu confiei, Matheus. Será, tropinha, pegando o mestre até cinco horas da manhã? Tô de uma dois, será que dá? Dá, eu acho. Duvido. Vocês duvidam, tropinha? Vou fazer um desafio, então. Qual que vocês querem? Manda no chat, tropinha. Vocês querem 4x4 apostado ou tentar pegar a messa antes de resetar? Manda no chat aí, flota no chat aí. O que vocês escolheram é isso aí. Escolhe no chat aí. Se os moleques não... Se os moleques não quiser jogar, eu vou jogar solo. Aí vocês que sabem. Mas se eu for pra jogar ranking pra pegar, mas se eu quero jogar, é servo. Pra dar só buia, fi. Campeira, foda-se. Eu quero é dar buia. Não, não. Amanhã ainda é 11. Que? Ó. Pegar a messa, tropinha. É amanhã, pô. Apostado ou pegar a messa, tropinha? Flota aí. Ó, vai resetar e tá aqui, ó. De 2021, do dia 26. Mano, tô falando. É amanhã, é amanhã. É amanhã. Eu tô falando, mano. Escuta o que eu tô falando. Vai reiniciar. Então, amanhã é que dia? Amanhã é dia 26. Daqui meia-noite já é dia 26, filho. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar na interrogação aqui, ó. Ó. Promoção, temporada. Não, isso aqui não é não, né, tropa. É isso mesmo, filho. Eu vou pegar a messa, tropinha. Apostado? Ô, Huns fala apostado. Se conseguir, eu mando 10 real. Ah, sei, sei. Tá cheio de escalão, né, tropinha? Tá cheio de escalão. Tá cheio de escalão. Tá cheio de escalão. Tá cheio de escalão. Ó, quem que é apostado, digita 1. E quem que é ranqueado até pegar a messa, digita 2, tropinha no chat. Vai, digita aí, tropa. Digita aí, rapaziada. Insana. Bora ver, bora ver. Ah, o Gênero digita 1, né? Essa lenda. O Gênero não é malandro, não, meu irmão. Ó, até agora... Até agora o apostado tá ganhando. O apostado tá ganhando, né? O Gênero quer ver a apostada. O apostado tá ganhando. Ó lá, só um cara que digita 2. Ó, 3 apostado e 1 rank. Eu vou jogar apostado, então. 2 rank agora. Apostado, filho. Hashtag apostado. Vocês escolhem, tropinha. Vocês escolhem. Vocês escolhem. Mas se a temporada resetar... Se a temporada resetar 5 horas, viado. Vou ter que pegar a mestre. É 4 horas da manhã. Ih! 3 apostado. 3 apostado e 3 rank. Foi apostado, viado. Foi... É, foi 3 apostado. Calma, Zé. Não pode falar... Tá bom já, tropinha. Já pô. Já entendi. 3 apostado. O cara tá meio fã aí. Mas como é que... Aí o... Já tá meio bom. E agora, ó, o 2... Ué, o André. Você decide, André. 2 ou 1, pô. 1 é apostado. 2 é rank. Ô, BG. Vai lá flodar lá. BG. De floda lá floda. Não, mas se a temporada resetar hoje, eu não pego o mestre mais, não, tropa. É o... Mano, eu tô falando, velho. É 4 horas da manhã que ela reseta. Então eu vou pegar a mestre, rapaziada. Vou pegar a mestre. E aí, vocês vão querer pegar a mestre? Vai querer, BG? Vocês já pegou? Eu já peguei, já. Aí. Eu sei se tudo já pegou, né? Eu não, né? Bora. Então bora, então. Então bora, então. Beleza, rapaziada. Vocês decidiram, então. Pegar a mestre, então. Bora que bora, tropinha. Insana. Quantas votações teve aí, Matheus? Vixe, Marius. Chato. Só tem dois aqui. Salve, Júlio, seu mito. Então bora pegar a mestre. Depois do mestre, nós jogamos apostado. Daqui 3 horas, eu pego o mestre, tropinha. Eu já jogamos apostado primeiro. Aí eu vou, eu fico estressado e não jogo mais rank. Você tem dúvida de pontos? Você tem dúvida de pontos? Tem não, tem não, filho. Tô de uma a dois, bora. Então pode esquecer, então. Flamenguista não pega mestre, eu não sou flamenguista não, tropa. É só o hype. Eu botei a capa do Flamengo, tropa, porque o cara é hype doido. Aí quer cria do Utsu. Bora, 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 bora. Então, vocês vai aí ou não? Senão eu vou jogar só. Quando eu peguei mestre, quando eu peguei mestre, eu gastei 24 horas e um pouquinho. Quase 25 horas pra pegar mestre em um dia, viado. E aí eu tava, mas nós separamos sim, de mão em um dia e depois de um mestre no outro. Vem, 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 BG, vem, BG. Chama, pô, só chama. Pede pra entrar no squad, vem, hype doido. Aí, ó, pronto. Tá de águia não, né? Vou botar minha águia aqui. Bota aí, eu tô com águia, eu tô com águia. É pra ficar tranquilo. Certeza? Bota o CR7, não esquece. É, vamo lá botar o CR7. Vamo lá botar o CR7. Só o jogador de aló que tropa cansada. Vou ter que trocar a skin, né? É, jogador de apostado, né, mano? Jogador de apostado, né? Vou trocar a skin aqui de novo, tropinha, rapidão. Tá ligado, rapaziada? Vamo então, rumo a mesa, tropinha. É só buia, viu? É só buia, vum. Se começar a entregação de paçoca, eu vou jogar só. Eu já tô falando, hein? Chama aí, Matheus. Calma aí, Zé, eu tô trocando a skin. É, o Gênio tá afobado pra ficar de fora do time. Eu tô boladão, viado, eu tô boladão, pô. Você já pegou, por quê? O Good Alphar? O Good Alphar deu errado? O Good Alphar. Nossa. Eu tô jogando apostado, pô. É top. É apostado. Nós jogamos ontem, antes de ontem. Vocês caras gostam de um apostado. Caraca, viado, mas ontem, igual eu falei, viado, nós perdeu, eu falei mesmo, no meu caso. Não, mas eu tenho que pegar a messa aqui. O chat escolheu, é isso. O chat decide. Aqui quem manda na live, é isso. É empatado. Então, falei, o qual é a sua? Pega um apostado primeiro. Eu falei, apostado, você não vai ganhar dinheiro. E mais o povo na minha live, mais a retenção vai dar. Eu não sei, porque ficou 3x3 aí, porque eu tava no chat. É que nem o bagulho, pô. O pessoal quer ver o bagulho com mais emoção, viado. Então, fi, pega a messa daqui até a temporada. Ô, gênio, vai ficar de aló que é gênio. Bora, bora. Calma aí, viado, calma aí, viado. Vai, viado, eu ainda falei, viado. Vai lá. Ô, 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 Matheus. Oi. Não, já começou, tá ligado. Eu tô falando, se começar a trollar no meio da ranqueada, o bagulho vai ser insano. Se não for roubado, não é Flamengo. Primeiro Flamenguice que eu vendo na rua já era. O meu chat tá insano aqui. Quem é Flamenguice aí, Trapi? Quem é... Quem é... Traz pro Inter. Se não quiser jogar, viado, você não joga. O outro joga. Você fica xingando aí. Não tô falando disso não, pô. Não tô falando de coisa. Ah, então pronto. Porra, velho. Ah, não queria fechar essa porra hoje, mano. Aí, troca. O vermelho e o branco também é o Inter, pô. Troca o título pra pegar a messa em três horas. Troca o título. Ah, beleza. Vou botar aqui, então. Aí, quando eu for jogar apostado, eu jogo apostado. Amanhã eu vou jogar a outra sala. Vai lá no corte. Amanhã? É. Careta. Vai lá naquele corte lá do cobra. O cobra. Cobra. Ele tocou na cobra pra matar ela. Isso aqui, hein? Amanhã, a ranqueada te vai joar, você vai ver só. Eu tô ligado. Vai joar. Vai sair pra entregar. Não, se for só bui, se for competitivo, não joga não, viada. Aí fica da hora. É, viada. Aí fica da hora. Se botar um objetivo, entendeu? Não. Cai Bimazaki. Cai Bimazaki. Vamos cair que lock não. Pegar a messa aqui, tá? Cai Bimazaki, gênio. Não, vocês estão vindo na aula do Elgato, pô. Vocês estão vindo na aula do Elgato, cara? E a loja da casa me bugou hoje. Não quer entrar. Eu nem entrei hoje. Pô, mano. E lock o cara ensina, pô. Se não quer como pegar a messa? Ó, um Scott com nós em tropa. O que é, gente? Cai Bimazaki, galera. Que isso, pô. Não, cai Bimazaki. Fui eu pra você ou pra matar? Fui eu que pulei. Ué, eu falei pra pular um ano pra pular. Em vez de ele pular, passou foi a cal pra mim. Pô, puxou a cal pra vocês aí, pô. Fui eu, só bora. Bora matar os caras, hein? Eu tô de porra meio aqui, tá? Nossa, tá afobado, pô. Já tô com duas Vector, já. Já tô é rushando, cê. Tá onde, gênero? Tô avançando aqui já. Tem na casa de madeira em cima aí, tropa. Porra. Tenta e dois, já, mano. Boa, finaliza, dude. Finaliza, pô. Eu não vou avançar aqui de bocão, não. Pô, quem tá respirando no microfone aí, tropa. Para de respirar no microfone aí. Moço, eu não vou rushar de bocão, não, tá? Tá mandado, hein? Tá indo levantar lá na KZL lá, viado. Tá indo levantar lá a minha kill. Tá levantando. Caraca, vai se ferrar, eu vou sair daqui então também, vá, toma. Meu Deus, mas esses caras tá achando que tá jogando é camp, hein? Meu Deus, eu não vou pegar 4x4 nem fudendo enquanto não melhorar essa brigaiada da porra. Caralho, não tô em mais não, não tenho vida. Cai um chipar de um graveyard, pô, observatório, cai. Eu falei pra Caibimazá que você demorou um ano pra passar a calma. O C rushou sozinho porque cê quis. Os caras falaram. Eu subi, eu subi bem, ó lá. Caralho, tropa, não dá, tropinha. Tá indo levantar a minha kill lá, pô. Tá indo levantar lá, já pode ir lá. E esse aqui é a pior coisa, pô, não tem rotação desse aqui. Pô, a temporada já reiniciou? Não, vai reiniciar 5 horas. Vou reiniciar que hora? 5 horas, hein? É 4 horas, mas aí tem aquele... Aqui é a União Flacoríntios, agora é isso, né, tropa? Aí vem 6 horas, hein? Aí 6 horas, o que todo mundo começa a jogar. Vou pegar esse semestre aí. Bagulho, né? Se a gente não tá todo mundo, filho, ia acordar 6 horas, eu vou ficar acordar, sei lá. Vai ser chatão, velho. Os malucos vão ficar dentro de bolha, doente. Mano, isso dá graça de pegar a Mestre só no primeiro dia, no resto dos dias não dá graça, não. Ou no último, que nem hoje. Eu tô sem coleta, sem nada. No outro dia. No outro dia, assim, quando eu pego o Mestre, eu fico jogando pra pegar. Salve só o Felipe Guedes. Meu Deus, tô falando que nem um doente aqui, Zay, tô mutado, xingando 6 aqui, que nem doido. De hoje que eu falo, de hoje que eu falo aqui, Matheus, o carinha fala, Matheus, tá mutado. Cai, 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 se não, Matheus. Ô, viado, eu falei pra cair antes. Não passou a cal pra mim, viado, tem que passar a cal ou pula. Ah, foi mal. Ah, foi mal, então, foi mal, então, foi mal. Tô sem colete, trono. Que porra é essa de vizinho que multa sozinho? Sei lá, eu devo ter clicado na minha tecla aqui. Mano, na moral, chip e greve ar. MP40 aqui, ó. MP40 aqui dentro. Não, mas o C foi ruxar de bocão ali, né, sozinho, de novo, né. Ué, pô, pensei que os caras vêm juntos também, porra. Eu lutei só uma casa, viado. Tá bom, Zay, já morreu, Zay. Você vai ficar reclamando que você vai voltar? Vai juntar as esferas do dragão? Não, cara, tô falando pra na próxima vez eu não errar de novo, porra. Prova, vocês só jogaram uma, calma. Não. Não, deixa eu explicar qual que é. Tamo 3G de jeito brigando. Não, não, é, não, não. É porque todo mundo quer dar sermão em todo mundo aí, ó. É, é isso. Ninguém assume o erro. É só ficar calado, mano. Pronto, morreu, morreu. Que isso, Trapinha? Eu sei que eu sou lindo, tá ligado, Trapinha? Tamo junto. Ah, aí tão mentindo, porra. Não, Zay, se ninguém quer assumir o erro, um fica brigando um com o outro aí. O Geno, acho que ele é bom. Eu sou bom, porra. Eu vou cair sem engústria. Beleza? Tu é bom, Geno. Tu é bom na mamada. Dá uma sugada, cara. Eu não sei... Ah, não, velha. Tem radinho aqui, não, Zay. Usa radinho aí, pra porra. Eu não tô vendo radinho aqui, não. Ó, a tropinha do chat... A tropinha do chat aqui tá puta, ó. Tá jogando, tá pegando menos porque você quer, ó. Rapaziada aqui, tá insano. Vou usar radinho aqui, só espera bater. Entendeu? Eu tenho que respeitar os mais velhos. Tem que respeitar os mais velhos. Tenho só um kit, mano. Quer viver a minha vida, faz isso. E todo mundo quer andar que eu tenho no pescoço. Então, cuidado pra não se... Oxi. Que isso, Oxi, aleatório. Mano. Meu celular não carrega. Faz meia hora que tá aqui e não carrega nada. Quem confia, dita um aí no mestrizão, tropinha. Opa, é corno. Que isso? Desculpe, desculpe. Pelo que ele é mesmo, velho. Caralho, vou esperar essa safe fechar não, tropa. Já vou usar essa porra e sair quebrando. Ai, já estamos no meio de safe. É isso. É isso que quer pegar mestre, né? Isso aí que quer pegar ponta. Isso aí que quer pegar ponta. Esse daí é o kit. Não, aqui, mestre. Puxa pra cá. Vou pegar o carro aqui. Vou pegar o carro aqui. Vai lá em cima, vai lá em cima. Peraí, eu sou fila da... É treinando pressão. Que time você tem vontade de ser? Mano, o time que me dá proposta é isso, mano. Pode ser qualquer um. Me valorizando. Tá ligado? Onde é que tá os caras? Vou tentar atropelar um. Vou atropelar um aqui. Não, ele recuou. Tá em choque. Não cai, não, porra. Não tá conseguindo. Falou pra não cair, porra. Pensei que tem o peito. Já deu capa, já deu... Pô, finaliza. Muito bom. Olha o Dibu cheando pra esquerda. O cara jogou um gelo pra rato. E o cara lá em cima já tomou um capa. Bora ver essas lendas. Ruxa em nós, vai. Ruxa em nós, vai. Granada. Nossa senhora. Salva, salva, salva. O cara tá roxando, filho. O cara tá com duas Vector, filho. Tá roxando, tá roxando. Já tá na casa L, já. Vai lá, hypado, puxando. Mete o PF, dá a cobra. Não tem como sair, não. Vector, vai lá, DG. Tô subindo o morro. É só da visão. Vou ruxar em mim, vou ruxar em mim. Eu tô em cima da casa L. Tô em cima da casa L. Olha a 1 aí, ó. Tá dentro do R7. Beleza, beleza. Olha o cara, me deitamos, velho. DG, cair, mano. Pô, tem kit, pô. Tem loot. Tem loot, vai lá. Caralho. Vector falida, zé. Mateus, mateus, vai lá pro outro lado, lá, mano. Os caras vão jogar granada em mim. Mas é melhor ir lá, mano, cara. Dar a cobra lá de cima, velho. Trapa nisso. Vou recuar, dar a cobra. Tô sem... Meu Deus, tô sem kit, mano. Todo mundo tá sem kit. E aí, e aí, e aí, Raí? Vou recuar, rapaz. Vocês estão sem kit. Não precisa formar a graça. É só essa, mano. Tem kit. Tem que os caras vão na hora dele. Caralho, viado. Não era pra ter corrido da casa L, não, viado. Meu Deus. Poxa, Matheus, a gente ia morrer, Matheus. Ninguém tem kit, Matheus. Você quer que a gente vai fazer milagre, mano? Ele tá ficando é doido aí no chat, né, tropa? Ele tá ficando é meio insano, né, tropa? Live do morto. Puta que pariu. Vai tomar no roubo. Eu não sei que não é problema. Que isso? Eu estou com o lombriga. Ele tá com o lombriga. Desculpa. Tá matando mais que muita gente, viu? Bora, Hollywood. Mostra de onde você vem, ó, pô. Para o drop, su. Caralho, o BG tá sem kit até agora, velho. Meu Deus. Eu tenho gelo assim, viu? Eu tenho gelo assim, viu? Margaça, paparão. Tava sem gelo. Tava sem porra nenhuma, zi. Vai lutear, BG. 7, 17. O que eu tô fazendo aqui? É que a cal foi ruim também, viado. A base foi ruim. Ó, um sopro aqui, velho. BG tá sem kit, é? Pega aqui. Ah, não. Eu tô com dois. Ah, não. Eu tô falando que eu tô sem kit há 10 mil horas aqui, pô. É, cara. O louco, mano. Tá pra ficar chorando aí. Eu te levantei 20 milhões de vezes. Claro, sem kit, meu filho. Nó, não deixava, hein? Eu vou fazer aqui. Ele quer o quê? Chama pro x1. Não, chamo não. Como você entrou pra K9? Sua mãe tem três pernas. Eu era da BH, tropa. Aí a rapaziada saiu da BH, BH acabou. Aí foi pra K9. Da BH, né? Foi pra K9. Que história bonita. É emocionante. Mas eu passei na peneira também, lá atrás da galo. Eu só quero ativar o CR7, que meu rude buga. Caralho, Matheus. Você vai falar isso de novo? Você vai falar isso de novo, Matheus? Você vai repetir isso quantas vezes? E aí, rapaziada? Ranqueada cansada, pô. Caraca, mano. Vou mudar o mapa e não vou achar ninguém. Já vai matar, su. Tinha que jogar era solo, porque o negócio vai ser solo. Olha, eu não tenho K9, tá? Eu não tenho K9. O Matheus morre, ele quer que nós morra também. Aí depois que não dá a buia, aí não ganha os pontos. É, Matheus. Parar de win, man. É, Matheus. Tudo culpa do Matheus. Matheus quer que ele morra e a gente... Relaxa, relaxa. Tô zoando, já dá a buia aí. Dá pra dois aqui. Tá mesmo, tá mesmo. Matheus, não deixa não, mano. Mano, chama o x1. Ai, tropinha, rapaziada. Como foi... Vai, chat, eu vou conversar com vocês agora. Como foi o dia de vocês, hein, tropinha insana? Salve, salve, Capone. Tamo junto. Hein, rapaziada, insana. Não entendi nada aí. Fala de novo. Como é que você tá, mano? Como é que você tá, tá ligado? Como é que você tá? A live tá travando pra vocês aí, tropa? Comenta no chat aí, mano. Que eu ia travando pra sacau aí, né? Vou fazer a live desse top, mano. Vai sair da safe pra vir pra cá, porque eu achei que a safe ia fechar bem. É que dá mim, mas a cacete... Tem saudades da MZL? Tem saudades da resenha da MZL. A rapaziada tudo junto. Mas é que a guilda MZL era a guilda de... De zoeira, né, mano? Ninguém queria algo sério. Só eu... Só eu que queria alguma coisa séria, né? Viver do jogo, né? Então, o resto da rapaziada era só pra... Só pra distrair mesmo. Eu tenho saudade da resenha. Nem sei se os moleques jogam ainda. Oi? O macarrão ainda é dono dela. Salve, salve, João. A lenda do Mobile Legends. Joga o Mobile Legends ainda, João? Caralho, Mobile Legends é um joguinho da hora. Cotinho, eu tô jogando, Capone. Aí sim. Eu comecei a jogar agora, Tropinho. Eu sou a DM de 4x4, deite cedo. Então, eu começo a jogar aí agora. Como consigo, Costa Angelicão? Afe Maria, doido. Passa calma, passa calma. Aí, ó, o Pikachu é a lenda. Pra conseguir a Angelicão hoje é só código, Tropa. Não tem evento do Angelicão. Vou comprando uma conta com o Angelicão. Olha a lenda do Pikachu aí, da MZL. Caralho, viado. Desse jeito eu vou baixar a voz dessa lenda. Ah, vai, mano. Agora que eu vou pra quem. Tá o bem? Ele é o Hollywood, né? Aquela época era boa, Tropa. Pra você conseguir a Angelicão, João, é só comprando uma conta com o Angelicão ou um código, tá ligado? Não tem mais evento. Por enquanto, né? Mas a Garena sempre volta os eventos, tá ligado? Eu peguei minha Angelicão no terceiro evento. Veio o primeiro, eu não peguei. Veio o segundo, não consegui. E no terceiro eu peguei. Tá ligado? Tropinha, hoje a live vai ser pegar mestre. Hoje é o último dia da temporada, Tropa. Então, tá ligado, né? Mano, tu é. Os moleque vai dar buia aqui, ó. Como que pega a skin do Mengão? Salve, salve, José, rapaziada. Não tem skin do Flamengo no Free Fire, Tropinha. Geralmente, quem usa essas skins assim, é gente que usa textura, tá ligado? Aí são os emulador, entendeu? Eu sou mobile, eu não tenho textura, não. Voltei, voltei. Tava conversando com a live. Valeu, valeu. Tá bom, relaxa. O squad tá full, Tropa. O squad tá full, que vamos pegar o mestrizado. Deixa eu girar na skin do Cobra aqui, calmou. Deixa eu girar na skin do Cobra aqui, calmou. Negócio de Cobra aí. É de Cobra também. É skin do Cobra, hein? Cobrona mesmo? Dá boa. Não, Tropa, textura é proibida. A Garena não deixa usar textura. Quem usa textura, toma o banho, Tropa. Não recomendo usar, não. Dá gol, Tropa. Caralho, que porra é essa aí, viado? Meu Deus, tira o bagulho de tremer. Meu Deus, parece um vibrador. Essa porra, viado. Essa calca da xuxa. Não, viado, depois você roda essa porra aí quando eu não tiver em live, viado. Vai tomar. Ah, não, viado. Na moral, eu mutei, viado. Textura parece pra todos? Não, Tropa. Parece só pra quem tá jogando. Textura parece só pra quem tá jogando, Tropa. Caralho, viado. Tava comemorando mais um título. O Knot tá feliz, né? Vou dar um exemplo de quem... A textura, Tropa, aparece só pra quem tá jogando, entendeu? Quem vê, não vê a textura. Textura é tipo um... É uma alteração nos programas do jogo, entendeu? Tipo assim, vou dar um exemplo. Tem a skin dessa camisa aqui. Aí eu vou lá nessa configuração do jogo, modifico a textura dessa camisa que eu tô usando pra ficar igual a do Flamengo, entendeu? É isso que é. É assim que funciona a textura. Só avisar que Lima... E como é proibido mexer nos registros do jogo, aí você é banido, tá ligado? Lógico, que não é todo mundo que é banido que usa a textura, mas se a Garena pegar, você é banido. O Serol mesmo tomou ban, dá conta dele. Principal. Não tomou não. O Serol que pediu. Ele tomou ban pra dar exemplo. Porque é proibido. Aí o Serol falou, não. Se... Se todo mundo tomou ban por conta disso, então eu não aceito tomar ban também. É, né? União, Flacorinthias. Flamengo é ecta campeão. Ecta é quantos, tropinha? Oito. Oito. Ecta é oito. Textura pra mobile, eu não sei se existe, viu, tropa? Que eu saiba, é só pro emulador. Mas eu não sei, né, rapaziada? Existe sim, moleque da minha line usa. É, então, então existe, então. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, tropa. A temporada vai resultar às 5 horas da manhã, então nossa meta é pegar a Messi até 5 horas da manhã, tropinha. Quem confia, digita um aí. Tamo junto. Você que tá chegando agora, tropa, deixa o likezão, se inscreve no canal. E quem puder mandar aquele superchatzão pra comprar o fone novo, tamo junto. Pouco os tempos de torrete, porra. Esses caras, viado, não dá, velho. Esses caras, viado, porra. Eu tento jogar o bagulho sério, mas não dá, velho. Porra. O cara tem moto de síndrome aí. Ainda bem que eu nem escuto o gênero. Só fala merda. Tamo junto, Júlio, seu mito. Caralho, Júlio, você não vai me ver nunca, hein. Ixi. E olha os caras levando a maldade, cê. Olha os caras, velho. Opa aí, velho. Que isso, Matheus? De você isso aí, eu não esperava, não. Ai, calinha, cara. Tô sem colete, tô sem colete, hein. Porra, mano, esse cara é horrível de ruim. Vou jogar de baobalp, vou dar só o peito. Peguei até a mag aqui pra dar só o peito. Meu amigo pegou o Messi agora de noite? É, tropinha, agora eu vou ter que pegar aqui, né? Ou eu vou ter que ficar vivo, né? Bora subir o Messi. O gênero é que não tem amigo, porque pra mim, ele é só mais um. Que isso aí? Que isso aí? Salve, salve, peter, 9k, tamo junto, mano. Pô, mano, amanhã. Amanhã, né? Eu te amo. Amanhã é sexta, velho. Você tá trabalhando, Júlio? Eu te amo, né? Se o Flamengo do FF ganhar o Mundial, aí sim ele ganha a camisa do... Isso, tropinha. Todos os times que ganham o Mundial do Free Fire, vai ganhar a camisa no jogo. O Corinthians ganhou e por isso que tem a camisa dele no jogo, entendeu? Se um dia o Flamengo ganhar o Mundial do Free Fire, aí eles ganham uma camisa no jogo. Pode dizer então nunca. Só se mudar. É, tropa, os caras estão trolando aqui essas coisas. Olha aqui, cara aqui, cara aqui. Caralho. Olha o naipe do squad. Olha aqui, Grosso, pra pegar a meta e vou jogar freio comigo. Tô chegando, tô chegando. Vai dar. Bota, bota aí, porra. Tá onde? Caralho, eu voei. Fudeu, vou cair em cima dos caras. Tô sem gelo, viado. Aqui, 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 aqui. Tá vivo. Ah, não. Tá vivo. Tudo seis, sete. Marquei um aí. Vou juntar aí com vocês. Corta, puxou. Aí, gênio. Boa, mais um, gênio. Vai, vai, vai. Joguei granada. Aqui dentro, aqui, boa. Boa. Caralho, fiz a boa, parceiro. Eles me prenderam, tá? Ô, Thiago, eu não sei se eu. Me prenderam aqui, viado, no gelo. É, te prenderam e tu nem pra colar no gelo. Caralho, pivete. Como é que eu vou colar no gelo, porra? Olha o que eles fizeram aqui, ó. Isso eu nem sei se ele tem. Até eu sair. Até eu sair. Não, não vi, mano. Como é que vai ser a premiação e onde vai ser o Mundial? Eu... Vou pegar aqui. Peguei aqui no loot já. Tá, mec, tá, mec. Tô com cinco já, valeu. Eu tô com zero, tô com zero. Dropei umas paradas aí, tropa. Ô, gênio, cadê sua imagem? Qual é a guilda e time que representa o Flamengo no Free Fire? O Flamengo Sport, tropa. É o Flamengo mesmo. Antes era B4. Agora é o Flamengo Sport mesmo. Tão me zoando porque minha mãe nasceu pelo lado. Entendeu? Ô, mãe, eu acho que eu tenho Toured, mãe. Mas depois... A SS ganhou o Mundial? Cê está meio por fora aí, hein? Não, a SS ganhou a Copa, viado. Ela ganhou a Copa, velho. Mas a Copa não foi o Mundial. É o Mundial, Mundial, porra. É que lá foi a Copa. Foi um tipo um... É o Campeonato da América Latina. É, da América Latina, tá ligado? É o quê? Mas tá pro mundo humano. Seis milhões de reais na Ásia? Vai ser na Ásia o próximo Mundial. Ave Maria. Vocês estão falando da Continental Series? É, Continental Series foi um Mundial... Não foi um Mundial valido como um Mundial, tá ligado? Não. Foi só um Campeonato pra ele substituir. Mas o Mundial, o Mundial mesmo é com presencial. Talvez eu faça a live lá, tropa. Talvez, talvez. O Mundial de 2022 vai ser lá em Hollywood, velho. Manto do Flamengo? Quando eu tinha aqui me falado que o AB4 não é mais Flamengo, boato. Isso aí é isso mesmo, tropa. AB4, o Flamengo não é mais. AB4 é AB4 e o Flamengo é o Flamengo, entendeu, tropa? A line do Flamengo tá forte. É o Modéstia, Rei, que era da B4, né? Ah, não. Mentira. Mentira, tropa. O Modéstia e o Rei foi pra VK. Vivo o Kade, desculpa. Próximo split, a RP tem vaga na Série B. O Marcial comprou. Pagou 50 mil. Caralho. A K9 passou pra semifinal da Série B, tropa. Ai, Tavica. Alguém quer por 1, A3? Tá ligado. Eu quero, eu quero, eu quero. Tá aqui, aqui do lado da loja. Eu quero, vocês acham que o Free Fire vai durar mais por quanto tempo? Ah, dura muito, vã. Só depende da organização, né, do jogo. Porque, mano, pensa pra você ver, mano. Pensa. 10 anos vai, viado. Porque tá crescendo muito rápido, viado. Sabe por quê? Olha só. Então, mas já tá lançando. O competitivo nunca enjoa. É, o competitivo, então. Nunca enjoa, tá ligado? Não tem dinheiro com o jogo, não enjoa, não. Ó, vou dar um exemplo. O Bach agora começou a fazer os 4x4 presencial. Imagina, eu tava tomando banho e tava pensando. Imagina um brasileirão de 4x4. Pique brasileirão Série A do futebol. Tá ligado? Não, mas é porque... O negócio não é isso. O negócio é porque você pensa nessas porra enquanto você toma banho, né? Porque eu penso em várias coisas, viado. Ainda mais... Ai, 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 ai. Ai, cara. Sabe por quê, Zé? Não, Zé, sabe por quê? Porque na hora que eu tô tomando banho, a hora que eu tô relaxada, eu fico pensando nas ideias, nos projetos e etc, entendeu? Pensando na minha califa, essas coisas, aí flui as ideias. Que isso. Alguém coloca um Dima pra mim só pra eu ter 9 e girar. Aí, Trapa, quem quiser me botar Dima também. Tá ligado, deixa o like aí, rapazão. Também aceito. Não, Zé, mas é sério. Imagina um 4x4, um 4x4 e pique brasileirão, tá ligado? Tá ligado, viado? Tipo assim, vou dar um exemplo. A Laude e Los Grandes, o mando de campo é da Laude. Aí a Los Grandes vai lá na Laude jogar o campeonato, tá ligado? Nossa, ia ser foda demais, viado. Eu tô com 12. Tô com 13 já, tá só. Os caras indo nas GH dos outros times, tá ligado? Pra jogar. Não, ia ser foda demais, viado. Eu vou representar a Laude, viado. Vou pegar o gelo aí, vou pegar o gelo. Ia revolucionar o Free Fire. Eu já fui na Laude já, eu já fui na Laude já. Na Arena da Laude? Não, na Laude mesmo, na mansão. Ah, então cê é o bravo, cara. Mas é o que lá, mano? Tô falando papo reto. Eu já, não, tô falando sério, eu já fiz teste, eu tenho passagem e tu, tenho foto com os caras. Mentira. Manda lá no grupo, então. Ah, mano, se eles fez, bom pra ele, mano. Mas tipo, não muda nada. Eu tava fazendo teste, eu, God Kill, na época da Laude tava fazendo eu teste. E por que que cê não tá em nenhum online? Por que que cê tá fazendo a Laude da Laude, mano? Já faz tempo e isso, viado. Ô, Raipadita, por que cê não tá em nenhum online jogando junto com os caras Série B, Série C? Aí, ó, o bravo que fez teste pra Laude, por isso que não passou. Caralho. Ah, vai tomar no opa, mano. Tomei um capa de SVD nas costas, viado. O cara cagou em mim, Zé. Caralho, borracha. Meu Deus, mano. Tomei um capa de SVD cagado. É, de rocha, viu, Canote. Mas, mano, ia ser foda demais. Matheus, você sabe se o Flamengo, que não é mais BK, tem canal no YouTube? Mano, eu não sei, viu, mano. Mas o Instagram, eles têm. Tem só 10 vivos, gente. Vai trocar tiro, mulher. Ah, cê tá falando, vou meter o pé agora, só lá vou trocar tiro, porra. Eu não sei, viu, Trop, se ele tem canal no YouTube. Ultimamente, quem tem canal no YouTube que é... Que é do... É o Fluxo, a Loud, Los Grandes, assim, tá ligado? E a Tropa. Eu não conheço outro canal que tá criando conteúdo, tá ligado? Insano, meu filho. Só o Salve Guerrilha, tamo junto. Tá ligado, Trop? Eu não sei mais. Não vou chamar os outros de Canove. Não vou, não vou chamar porra. Era pra Canove já tá fazendo conteúdo, né, mano? A Canove tá com o canal no YouTube. Os moleque lá na GH não cria conteúdo. Ô, clipe. Fló do Instagram da Canove lá, Tropinha. Bota o Matheus na GH pra criar conteúdo. Tamo junto, é nóis. O que acha a Tropa se rebaixar? Nossa, a Tropa e o Galo, Tropa. A Tropa e o Atlético Mineiro desceram pra Série C. Ô, cês viu? Cê viu? A Tropa e o Atlético Mineiro desceram pra Série C, viado. É mesmo, a B4 também tem Tropa. A B4 também tem, tá certo. É Loud, Flux, B4, Tropa e Los Grandes. Esse é o Steam que grava gameplay, sim. Tá ligado? Mas os outros times, tudo, a maioria dos jogadores faz live, né? A Pain, tem a galera que faz live, o Cincio, todos, né? Faz live, etc. Mas que tem... E tinha a SS, né? A SS também tinha a GH e criava o conteúdo. O Lá de meu ovo. O negócio é alozinho. Caralho, mano. Que isso, viado? Salve o Arley, tamo junto. É isso, porra, bora. Mais uns dois buia, eu pego o Dima 3. Caralho. Toma aí, os caras cagam o Kappa Nemizia. Bora, bora, bora. Cadê o Raipado, viado? Bora, Raipado. Vai jogar mais não, Raipado? Tá trolando, viado? Vou botar outro. Ah, Zé. Minha net caiu, viado. Bora. Ficou online, ficou online no álbum. Bora, Hollywood. Minha net tinha caído, Zé. Calmou. Quem mais time que faz esse conteúdo, tropa? VN e Vitinho tem mais rebaixado que títulos. Parece o Vasco. Que isso, mano. De rocha, né, tropa? Raipado foi fazer teste pra lá, o dia. Os caras tão zoando, não sei o que, ó. Bora, Raipado. Reloga logo. Ele tá me zoando. Esperar só essa lenda aqui, tropa, relogar. Eu também já fiz teste pra vários times, já, ué. Já fiz teste pro Corinthians. Pronto. Já chamei já essa lenda. Limpa o cachê não, senão só os skins vão perder tudo. Fica aí na onda do Gênero que cê vai ver. Na onda do Gênero que eu fiz, cara. Bora, viado. Bora, Raipado. Não tá apare... Não, chama alguém no meu lugar aí, pelo menos nessa partida aí, mano. Ah, viado. Código de equipe, código de equipe, viado. Código de equipe. Tá bugado, mano. Meu Deus, isso é doente. Tô falando que tá bugado, velho. Nossa. Eu vou entrar, mano. Pera aí. Então vem, código de equipe, viado. Pelo menos. Só pra não ficar com a live parada. Quintei. Tô indo. Tô... Tô... Cinco, dois, dezesseis. Oito, um, nove. Beleza. Alô, tô já, tropa. Ô, caraca. Tá dando 150%. Rebaixou a luz e a tropa, coisa de poucos meses. Ah, Zé, eu não entendo, viado. O que que acontece? Hoje em dia, rapaziada, é muito jogador bom, tropa. Então, esses jogador antigo aí, se eles não ficarem bons, se eles não evoluírem, eles vão ficando pra trás. Tá maluco? Tá maluco? O que que o level up fez no Mundial de FIFA, mas hoje em dia ele tá muito morto, cara. É, então. Aí, pra você ver. Um exemplo é o level up. O que que o level up fez no Mundial com o Corinthians? Cê é louco. Jogou muito, viado. Ele tá em 2000 e o level up. Na verdade, o melhor do mundo devia ser ele. Nossa, mas o time do Corinthians tava muito bom, viado. O Bru tava amassando o level e o fixa. Cê é louco. Na moral, até o level fez as contas, mano. O level fez mais kick do, viado. Até o Pires, viado. É porque lá conta dano, viado. Lá não é que o... Quer saber como o seu time ser rebaixado no FF? Contrato venho, vitinho. Tropa, MVP não tem nada a ver com quem mata mais. Pô, mano. Você ganha quanto com o YouTube? Por enquanto eu não tô ganhando nada, tropa. Jogia, viu? Cê sabe o que significa MVP, mano? Se cês mandar o superchat aí, naquele pico, né? Dá pra nós aumentar aí, né, pai? Ah, tá ligado. E ser membro aí também pra ajudar, tropinha. E todo o campo que eu vi de Free Fire, mano. O MPP era aqui mais que o som mundial que eu não lipo. Até hoje, LBP é igual. Os caras gostam mais que isso. Olha, essa calcão cansada aí, hein? Vou cair cemitério. Relaxa. Mano, quem que... Quem que passa a cal, velho? Ah, na moral. Mobile aí. Que velho de aloque aí, velho? No meio da ranqueada de aloque. Ai, já tô tomando é tiro já. Não adianta falar que o... Mas aquele mundial foi top pro Zeno. Olha que o Corinthians ganhou. Cê é louco, o Coringão amassou. Você tava lá no... Na moral, alguém... Alguém... Alguém presta atenção no jogo aí. Olha a chupetinha lá que os caras vão pegar pra ir pra o resto. Cê tava lá? Cê tava lá no bagulho? Não, eu vi. Não, não tava não. Eu só vi que você falou TV. Eu também vi ao vivo. Pô, a gente tá barretinha e me fala, mano. Ao vivo é cê tá lá no bagulho lá, velho. Entra, não faz sentido. Campeonato no YouTube ao vivo. A gente tem só no jogo, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A galera que tá mandando mensagem no meu WhatsApp, cê vai tomar logo o famoso. O cara tava lá na área, né? O cara não? É. Qual foi? Cê tá jogando o quê? Rank. Rankada, filho. Quer jogar? Arrasta pra cima. É não. Arrasta pra cima. Sabe aquela música do arrasta pra cima? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Tô precisando é de um kit, cê. Eu tenho uma manha que ela tem tudo. Eu tenho seis kit aqui, mano. Dropa pra mim, cê. Pô, dormir. Tamo junto, mas não tem ela. É nóis, Kalote. Vai lá, meu cria. Vai não, pô. Tamo junto. Alana não é futuro pra ninguém, não. Eu vou jogar tudo pra ninguém, não. Dá não. Aí depois fica isso. Ô, quatro, mano. Cê tá sozinho aí, mano. Não sei se vocês... Tô ligado. Tô ligado. Eu puxei. Dropa o kit aí. Dropa o kit aí. Eu puxei aqui em cima pra ver se tem alguém aqui pra passar a calma. É, viu? Então, passa a calma, mano. Fala que cê vai pegar a informação. O bagulho é dar um rolê no asilo pra pegar as coroas. Respondeu o quê, mano? Cê tá na Disney, né? Bora. Eu tô jogando é porque eu quero, é. Eu tô jogando porque eu quero. Se eu não quisesse, eu tarei jogando, não. Poxa, que pergunta. Meu Deus, mano. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima e cai pro lado. Fica de... Fica olhando morro, tropo. Calma, Zé. Relaxa. Vou ver a calma do... 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 Sei lá qual que é o que tá aqui. Último ano? Tá no terceiro canote. Aí sim. Coisa boa. Eu tô. Tô no último ano da minha vida. Nossa ideia. Caralho, tem um arrombado. Manda uma mensagem pra mim aqui no WhatsApp. Deixa eu ver quem que é essa lenda. Coronha 3 aqui comigo. Que anúncio, que anúncio. Coronha 3 comigo. Cara, eu tô oculto, mano. Esse ano eu tenho que ir me alistando a exército. Nossa, eu nem me alistei. Vai ter coisa de nome de próstata, tá? Eu nem me alistei, velho. O dia 4 agora. Quantas cê tem? O dia 4 agora já pra se apresentar. 6, 7. Como é que... O que que é reservista, Zé? Eu nem sei o que que é isso. Metei lá em cima. Não passa a calma, ó. Dá a calma, pô. Fala a gente dá a calma, caralho. Mano, o cara tá ali na frente do cara. Tá tomando tiro. Vocês não tão vendo no mapa? Eu tô sem gelo. O cara morrou, o cara morrou. NW. Dropa um gelo pra mim, então, Zé, que cê é bom. Caralho, que barulho que é isso aí, Zé? Caralho, viado. Na Luz Academy, tá ligado, né? O áudio... Cês ensinam que tem que ter um áudio bom. O meu não é não, mas... Tem áudio bom pra quem faz live. O cara na frente aí, tropa. Não morra ainda. O Zé, tá cheio de cara aqui, Zé. Tio Sun, Tio Sun, tropinha. Ô, tô sem gelo. Ninguém tem um gelo sobrando aí, não, tropa. O cara gosta, tropa. O cara meia as costas. Tem cara aqui na frente também, filho. O cara chegando aqui na UBS. Junta, filho. Ô, Zé, ninguém tem gelo, não, velho. Cês tão me ouvindo aí, eu tô sem gelo. Tem dois capas lá. Se cair aí, eu não vou salvar, não. Tem que pegar esse cara aqui das costas primeiro. Olha o cara aqui em cima aqui, menor. Deu dano, não? Deu dano, dois, três. Derrubar um. Deu dano. Deu dano, correu, correu, correu. Tô sem gelo, Zé. Vou lutear essa lenda aqui. Cara, passa a calma. Marcado aqui, marcado aqui, ó. Dois comigo, dois comigo. Deu dano. Deu dano. Deu dano. Cara, eu vou comprar um gelo ali, negão. Não troca, pô. Não troca, que esse tá lindo. Vou comprar um gelo ali. É, a pergunta. Eu dropei dois gelos lá em cima. Cês ainda dá ideia, tropinha. Cês ainda escutam o que cês tão... Nem dá ideia, tropinha. Já falei. Não dá ideia o que cês escutam na cal, não. Que o Gen é doente. Cês querem que eu mute ele? Pra cês não ouvirem ele? Digita um aí, quem quiser. Poxa, mas nem eu que tô falando, filho. Tá chapado. Deu dano. Troxinha, quem quer que mute eu, digita um. O que quer que mute ele, digita dois. Arrasta pra cima. Fogado é um ele. É fogado. Quem vai animar pra pegar Messi hoje? Mas tá na luta aqui. É, ui. A verdade é que... Tô sem gelo. Tô sem gelo. Tô sem gelo. Agora cê fala, na hora que eu pedi, ninguém quis, né? Me dá. Toma que eu vou dropar onze, ó. Ai, morri. Mano, eu tô muito burro, viado. Um, viado. Eu tenho três gelos. Cês tem quantos? Mano, bota um pouquinho mais pra direita ali. Poxa, eu jogo muito, viado. Poxa, eu também quero. Oi. Vou trazer a seda, bandido. Nossa, e eu que botei o leite no copo e não tinha toddy. Falei, puta que pariu, velho. Ai, fui devolver o leite. Tive que devolver o leite. Foda, vizé. Caralho. Acabou a água. O Matheus aí. Fala nada, não. Relaxa, pô. Tá estressado. Se eu não tô ficando estressado, por que cê está ficando? Meu pai tem dois protetores de cabeça. Obrigado. Tem um doente aqui, duas vexas. Arrasta pra cima. Nossa, velho. Tô quase colocando música pra ouvir no Spotify. Aí me dá um delayzinho que eu esqueço que eu tô em live no YouTube. Quando eu olho essa cloaca aqui, eu só lembro dos caras do Quatisquat lá. Quebrando a casa pra Ruxane nós. Os caras faltavam destruir a parede da casa, velho. Salve, salve, Dudu. Tamo junto. Duque, né? Desculpa. Tô com gelo só. Tô com gelo só. Tem barrent aqui, ó. Aqui, ó. Tô com quatro gelo aqui, ó. Quem tá sem? Não, o Thiago Ventura é engraçado, né, velho? Thiago Ventura é engraçado, mas ele e o Anderson Nunes, é. Júlio Cossiello. Pô, minha mãe é mó linda. Eu também acho, mano. Puxei ela, mano. Só lá tudo aqui não, tá muito baixinho. Mas ela é linda mesmo, é ela, mano. Obrigado, mãe. Te amo. Ah, Zé, tô usando o Lolo atua, tropinha. Tá mesmo, mano? Tô meio chapado do outro. Tá tendo que estar com a loja? Tô meio chapado, Zé. É maconha. Cadê? Cadê o Zé? Tá postado pra gente fazer 10 mil hoje. Se quiser jogar, cês pode jogar, ué. Se quiser jogar, cês pode ir, ué. Ô, Gena, vem junto. Calma, né? Pegar aquele drop ali. Amanhã bora jogar? Se eu tiver tempo, tropa. Não é, vai se tiver vaga também. Cadê o rolê? Saber se alguém vai querer pegar a desafiante amanhã. Nossa, vê se eu fazer leva até 5 horas, viado. Eu vou varar que eu vou pegar MS na outra, vou zé. Não, não. Ah, top global, sem dúvida, o ponto é foda. Apesar que quase ninguém quer jogar pra jogar. Pouco. Falei. Quase ninguém joga pra eu pegar top global. Qual? Eu vou falar o que ninguém quer falar. Hollywood saiu porque a gente quer jogar recado. O que você é de onde? A gente tá precisando do Peppers aqui mesmo. Peppers é mó bom. Ah, é genial. Emulation? Ele tem... Ele tem... Aí, ó, bota... Botar na... Tem quem vai fortalecer. Na linha emuladora de 4x4. Tem alguém direita. Tem... Direita, direita. 210, 210. Caralho, cê tem a voz do Raphs. BT2. Poxa, tô... Tô chando. Assalvou-se, merda. Ah, tá todo mundo aqui. Tá onde? No celeiro? Tem cara esquerda. Na cerca, na cerca, na cerca. Não dá muita cara não, Matheus. Finalize, finalize sua lenda. Tem cara na cerca, passando aí no meio. É isso, isso. Cara casa verde. Pode pôr, pode pôr. Tem cara aí na casa... Aí, da esquerda, da esquerda. De madeira. Dá pra lanchar, dá pra lanchar. Vou relar um kitão aqui. Confia, pô, confia. Ruxa no solo, mano. O cara tá solo na casa de madeira. Bora, fi, bora. Trem bala. Mas tem um cara na esquerda, zé. Calma, zé, né? Tem um cara na direita, mano. Pode ruxar na... No cara da... Não, senhor. Eu não vi cara na direita, não. Eu vi. Era o cara que tava passando pro... Caso de teto verde. Eu nem sei o que eu tô jogando, pôr. Ah, moço, relaxe. O cara tá solo. Cadê o cara que matou o C? O cara que matou o C? Não, não vi. Tá, não, zé. Caraca de madeira, mano. Na frente de vocês. Como é que não vai ruxando no cara se nós nem sabemos onde é que o cara tá? Na direita. Ele morreu no sentido de esquerda e tá passando a cauda à direita. Que porra é? Caraca junto. Não joga a sala não. Aí, ó. Ele tá sozinho. Marquei, marquei, marquei ele, porra. Boa, boa, boa. A gente já tá aqui praticamente do lado dele. Vai lá, vai lá. Ruxa nele, ruxa nele. Tem outro, tem outro, dano cover. Nossa, esse aqui tomou capa. No avanço, no avanço. Calma. Tá no fundo, dano cover. Vai junto, vai, vai. Vocês são... Tô relando kit, que eu não sou de ferro. Ô, tô aqui, nas costas, Matheus. Nas costas de ferro, Matheus. Já foi. Caralho, 6x7 é chato, mano. Pois é. Quando os caras usam 6x7, eu fico psicológico abalado, Zé. Que eu fico todo bugado, viado. Eu fico bugado, Zé. Eu falo, caralho, aí eu vou ruxar na bolha e vou de bocão e morro. Bota gelo, bota gelo ali. Seu 6x7 é mesmo que gelo na cara. Ô, tropa, namora. Tá bem, viado. Vocês são mobile, né? Porra. Que baião aqui, esse prospito. Mobile eu vivo, né, Mel? Do que o emulador morto. Ah, você é cara de chão de baiana, pô. Que bolada. Ei, velho, você tá lá ruxando no cara maior empolgação. Mas é, ó, vou... É um cara... Vou pegar, vou pegar... Você tava com a WM, Zé? Tava. Tava Petrus. Ô, Petrus. Tava? Vou jogar de AW aqui pra você ver o Jordan Mobile. É pra rir ou tá chorando? O Jordan Mobile, tá, pai? Melhor suporte. Onde é que tá seu loot? O Jordan tá desanimado com esse jogo. Que eu não sabia. É porque você que deixa essa quarentena pra acabar pra você ver que os presencial insano. Aí você vai ver, filho. O cara vai ficar até... Ah, você não tá de AW não, Viado? Duas barras, a gente vai ver, Maria. Duas barras e 120 de bala. Fiquei sabendo que minha avó tá internada. Vixe, Duque, mano. Melhoras aí pro sua avó, mano. Tamo junto. Melhoras, mano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Melhoras. Ô, cara aqui! 35, rapaz. 120 já. 107, desculpa. Quebrar o gelo. Já saiu do gelo. Mano, esses caras parece que tá jogando CS, Viado. Passa pra cima. Ah, os caras roubou meu kill, Zé. Roubaram meu kill, Zé. Dei um capo no cara de baixo, a gente não contou. Toma. Já foi. O número 2 aí, se puder esperar. Eu tô com 9 gelos, Zé. Ô, Matheus, dropa gelo pra mim. Vou dropar, vou dropar 3 aqui, ó. Esperar, esperar o que é doido? Não tem nem nada, né? Dropei 3 aí, ó. Pega pro direita, topa. Não adianta ficar na esquerda, não. Ó, o cara aqui na minha frente. Marquei. Vou peneirar o gelo, pode ruxar. Quebra gelo, quebra gelo, quebra gelo. Ué, você joga o gelo na minha frente? Eu é. Ih, pô, a granadinha. A granada na direita. 9, 9, deitei atrás do gelo. Vou dar a couve na direita. Tô relando o kit. Olha lá embaixo, na pedra. Qual pedra, puta? Eu só vi, eu só vi um tempo pouco, meu parceiro. Nem eu vi. E de onde foi essa só pedra? Aí, ó. Olha a pedra. Não é pedra não, Zé. Tu, eu acho. Caralho, esse pixel dele é meio roubado. É meio roubado mesmo, Zé. Pega a direita. Aí, coxa, 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 coxa. Joga gelo, patina. Eu tenho gelo. Tô sem gelo, porra. Bora pra você, patina. Ah, tem kit aí? Tem kit, tá abrindo ou não? Alguém? Não, eu tenho só dois. Toma aqui, eu vou dropar um gelo que quiser, ó. Cadê o cara das costas? Deixa eu... Tô ruim, viado. Deixa eu caçar esse pixel desse cara, né? Esse cara da negativa, provavelmente, ele tá solo, mano. Se vocês avançarem aí, vocês pegam aqui, eu dei. De boa. Ele tá dando pipoca. Achei ele. Eu tô sem kit. Vocês confiem em mim, vou confiar em mim. Achei ele. Ele tá no... Marcado no 285. Vou quebrar o gelo. 9, 9, né? Eu ainda vou falar pra tu. Já foi. Não pode confiar em ninguém. Lili. Lili. Você está fazendo ninja, né? Lili. 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 Amanhã é sexta, tronco. Quer dizer, né? Hoje é sexta, né? Amanhã é sábado, tá certo? Eu também, Zé. Você já pegou o mestre? Você já é gênio ou não? Peguei não, peguei não. É, mano. Parece que eu morto, consegui fazer mais dano ali, né? Mais dano que os cara aí e o mesmo kill ainda. Eu aí que eu tava morto. Porra, falou que o shopping ainda tá deitado. Bora, bora, seu simbolo. Voltei. Aqui é par, par, par. Voltei, voltei. Farpei. O cara tá um farpando. Farpadão. 11. Bem, garra, morri. E daqui a um dia também já reseta o passe. Tão me escutando. Framengo. Não, 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 não. O novo passe já tá aí, cara. Meu pai tem bigode na bunda. Vou comprar pré-venda. Verdade. Que tipo de pai é esse? Ô, Zé. Trocinha do chat, deixa o like aí, rapaziada. Trocinha do chat. Deixa o like. Se inscreve no canal. Like não é bumbum, então vocês podem dar vontade. Não, não, não. Agora que foda. Ah, like não é bumbum, então eu não vou dar. É verdade. Like e bumbum. Ah, agora, agora. É, agora até que dá, né? Não tem como. Iiii, esse cara é estranho até. Não, mas tem que ser. Ele é. Na cara. Na cara. Na cara. Avei. Olha o que tomou na parede. Tamo junto, Duque, é nóis, mano. Dorme com Deus, deixa a live aberta aí, pode dormir. É nóis, rapaziada. Dorme com Deus. Tamo com quase 40 likesão, tropa. Deixa o like naquele pique. Arrasa pra cima. Arrasa pra cima. Mano. Mano. Bora pular em mil, 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 porra aí. Mil mil com o meu seu. Ô, buss. Meia boca. Bora, bora PS, então, mano. Pega a chupetinha aqui. O PS é bom, o PS é bom. Então bora logo, mano. Você já devia ter pulado. Mas eu não tô... Meu Deus, já tem que parar de seguir esse Mangol aí, que não sabe cair, velho. Tá trolando, viado. Confia, porra. A gente vai pegar aquela chupetinha ali da frente, porra. Joga pro cara quanto tempo, caralho. Não, mas se a gente viajar pro lado, já estaria ali no chão, já pegando a chupetinha. Vai dar ao mesmo tempo, vai dar elas por elas. Porra de elas por elas. Olha lá. Ô, ô, peito. O que desculpa aí, pô. Um squad na esquerda. Eu clicando no bagulho, o bagulho não vai. Ah, buceta. Não, mano. Olha onde eu ca... Ah, então, mano. Ele bateu no bagulho, viado. Que robo, viado. E tá vindo mais uma tropa aí, vô. Prendi com esse gênio. Cala essa boca, gênio. Meu Deus, mano. Tá chatão hoje, viado pra porrera. Tomei. Ó o cara aqui já, meio bagaçando aqui já. Olha a morro, olha a morro, olha a morro, olha a morro. O cara já tá de doze aqui do meu lado. O cara tá no meio já. Três capim, um DT1. Pesada. DT1 aqui já. O cara te envolveu o CRC. Poxa, cadê os outros? Acabei dois. Poxa, foram oprimidos, hein. Eu matei um de doze aqui. Tem bala aqui embaixo que eu tava perto. Ele tá em cima ou eu tô com tiroides mesmo, pô. Bala do quê? Alpen. Quem tem patinador. O que é isso? Patinador. Será que dá pra pegar mestre? Eu sabia que ele tava aqui, pô. Sabia. Xiii. Tem patinador no Free Fire? Eu não sabia, não. Tem patinador. Cai. Tô na moral, mano. Cai na costa, seu bobão. Cara, aqui é onde, mano? Tô nação em mim. Cara, ele não assistiu o vídeo do Jota, não. Que cara. Vai brilhando isso assim, vai brilhando pra mim. vai abrir para mim para mim também tá onde o cara cavalo Mago querendo abrir para o outro aí vem viadagem da porra é o cara só quer abrir para ele arrasta para cima tá correndo viado atrás nada mano calma você tá com fome de que eu já fui já fui ah não mano ele gosta de cair de boca e o cara tá falando mano tem que ter calma confia porra confia mano fica de boa tipo eu confio então seu lindo relaxa lindo cara se tá falando assim comigo eu não vou resistir é nada mano tá ligado com quem está no mobile dançou tá ligado tu é mano tá ficando doido os caras tudo é eu vou abrir minha bolsa é doente viado não mano agora na moral a gente tem que matar alguém que eu tô sem eu tô sem fio olá mano de margem 7 mano preciso pegar meu toque é na fábrica de bico uma fábrica de fuzil novo eu tô com dois kits também mano se alguém tiver aí tô com sim tem kit aqui mano na cabana aqui na esquerda partiu o glock vou ver se tem carro aqui na bima aí eu vou para pegar essa ferrara aí petro aí a doida é oi ele joga o carro não mano meu deus aqui na direita não é nossa que doente não quem foi que destruiu o carro então eu não vi né meu Deus meu Deus meu Deus é que a gente vai ficar é o gene viado olha assim faz assim todo mundo tá bom então sendo que o outro menor aí tá de Sniper tá bom tá bom velho não for você não beleza beleza eu também acho que o cara tá chorando por um carro verdade não foi ele mesmo calma tá bom já foi já foi já foi bora jogar tomar no cu e mano tá unida via meu Deus via união só união plástico o que é isso rapaz não pode rapaz você é doido a verdade é live eu desculparei lá aí esse cara é meio doente zé união flasco mano esse cara eu queria sua pior peguei o seu avô e aí o Neo flasco melhor esse cara da qual é muito viado é mano ele te deu a cabaiota ele ele te deu a cabaiota que pegou você por trás do outro esse sabe rimar essa lenda aí e aí o geno sabe que ele é o que dá mais na moral se tu faz uma coisa dessa olha nem vai nem sei que eu eu faço e fica do lado aquele barro vermelho ali só para mim ver o negócio e não achei eu acho que ele do seu lado ia ficar bonito combinando tá ligado acho que ninguém me matou acho que ninguém ia ver ele né mano aí vou falar para tu ia pegar a chame aí que eu não ele falou que ia pegar chame aí vai tropa bora achar alguém vamos vamos tá tudo em pique lá vocês vão subir na pique mesmo nada a ver o cara que não possui encarando que não possui em baixo a hora de casa ele é o que é o cara tava na rua toma aqui viado é no meio da trocação essa lenda pede de gelo tô com seis aqui o que é o clássico vou dropar dois aqui eu dropei tropeia pegou cara aqui a minha frente na minha frente casa l um squad tem guarito também mas tem que falar aonde mano aqui na com nós aqui mano na frente hoje tá vendo os caras metendo bala e não se é segue é abrigida esse cara aí mano tem guarito comigo comigo aqui em cima caralho fudeu morrer porra miseria segurou o dedo em mim vem ele segurou não foi segurou o dedo em matéu tá ligado que até preocupar né eu peguei até mina ali e o bg também e eu acho que tem guarita assim e depois eu vou em cima da marca mano se você faz uma caldeza em campeonato eu xingue tantos aí e tem um 22 vai o direito e se o cara tá na minha frente dando bala eu vou falar que cal Eu não sei, eu não sei de nada Eu só sei que... Você come gelo, BG? Você tem quantos gelos? Não tomo nem um, você não viu não Caraca, você tem gelo até agora, cara Dropei um aí Não, pô, o Matheus me deu dois Só que a trocação ali você viu, pô Deitei um, tá ligado, usei gelo Deitei outro Porra, 240 Matei Ah, eu vi esse vídeo também Eu sei, troca, meu canal tá monetizado Ah, vem Peitos É isso, tropa Nossa, os caras tá na água, mano, brigando na água Na água? Na água, vi É uns loucos É uns loucos, é uns loucos, esses meninos É uns loucos Ai, meu pescoço Você mostra a sua cara, mano? Só pra saber Ah, é bonito Ah, é bonito BG é bonitão, fi Parecendo de skill Matheus é aquela cara dele lá, mano Foi lindo Pode falar, pode falar que eu sou bonito, sei Olha o cara de guia e herdeiro Parece um caranguejo amassado Bichinho que consegue superar o Russo Que Russo Cara aqui, cara aqui, cara aqui Olha o cara, faz isso aqui na minha frente 2,40 Calmo, calmo, calmo Aí tá ele cachotando Ei, viado Putz, pareceu um mocego Puxa, já Já foi todo mundo? Não, falta um Um não, dois Deitei Caralho, z Pô, eu com esse MP40 tô dando só peito, viado Meu Deus, mano Minha ciência tá grudando muito, né No peito, MP40 Ó, tem barra e a gente é AWKZ, ó Cara esquerda Não, eu tô ouvindo barulho, caralho Como é que eu vou saber onde tá o cara? Que esquerda lá, não? Gente, tá na molecagem Gente, tá na molecagem Vingado, leve, meia, ola Vingado, leve, osso Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vai ter cara aqui Nossa Olha aqui Olha aqui Que meu chat manda no chat, ó Sabe o que eu tô fazendo pra não dormir? Quem pediu? Quem pediu o drop lá? Quem pediu o drop? As lendas aí Ah não, agora que eu vou Não, mano, sai os caras Os caras tão filmando um negócio aqui Olha Olha o retorno aí A mira não fica nem vermelha aqui A mira não fica nem vermelha aqui Arrombadinha Nossa Porra, chamou de tropa Pô, mano O cara tá me dando Tira o atalho do bagulho O cara tá... Chamou de tropa Tá, tá foda ali Tão só o Henrique FF Tamo junto Mas esse... Tem aí Caiu a tropa O Atlético Mineiro Não foi o Delo O Delo não tava falando Que a Loz Grande Era rebaixada? Era ele mesmo Era ele Caiu pra Série C é foda E a Loz Grande Passou em primeiro No grupo dela Mano, e o de Mobile Que tá na tropa Foi o Mobile Que foi rebaixado Na Loz Grande Foi o VN Os caras são tri rebaixados Tri rebaixamento Quer saber como é que Rebaixa seu time? Arrasta pra cima Arrasta pro VG Caraca, mano Esse cara não para De botar a carinha Não acertou Tropa, vem comigo Vem comigo Tropa E cadê os caras? Tem, 10 cara Tá ligado o... O escudo Dei capo Dei capo Não marcado Walter 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 É The Walking Dead? Caralho Cuidado, costa Cuidado, costa Cuidado, costa Você tá vendo Por que não é Caiu, né? Ah, tá Por conta do jogador, né? Botaram a culpa no... Botaram a culpa no coach, né? Vianna É... Coach, coach é meu ovo A habilidade que tem Você tá ligado que A Luz Verde não vai jogar O 4v4 do Bac, né? Por quê? Vem comigo, vem comigo Todo mundo, comigo, comigo Todo mundo É o gato Recurdeu a proposta do Bac Ó o cara aí, Z Vem comigo, tropa Vem comigo, tropa Vem comigo, tropa Não vai, do Bac não vai Porque... A Loud tirou... O pessoal do... A Loud tirou o pessoal da Loud No Gran Duelo, tá ligado? Tá ligado o Gran Duelo? Tô ligado, tô ligado Tinha uns cara da Loud participando Aí a Loud foi e tirou Que eu acho que foi o Jordan e o Elzinho, eu acho Volta, 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 Barris Aí o Elgato também não quis deixar, não Aí foi lá Pega por aí, pega por aí, Z Deitei, deitei, deitei Eu chego, né, Jane? Eu chego lá na minha granada Caralho, é bait Deitei um Tô sem gelo Calma, calma, deixa ele vim, deixa ele vim É o último, Z Rouba não, rouba não, rouba nada Quem tem granada? Se tiver granada, joga nele Vai ficar daí, vai pegar... Vai querer pegar aqui, Z Deixei, tem 23 nele já Bora, bora, por baixo Aqui embaixo não dá safe não Aqui embaixo não dá safe não Usa kit, misera Vem, 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 vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Ah, é a última safe, Z O cara vai ganhar ainda, Z O cara vai ganhar Ah, não, mano, por que você não falou, cara? Nossa, velho, faltou um pouquinho pra me pegar de uma 3, velho Peguei, peguei Ah, foi, foi, foi Ah, fiz pouca kill O outro que tava fazendo live é o que mesmo? Fiz só 12 kill Ele não marcou que o cara morreu, por que, velho? Porque morreu ao mesmo tempo Bora, cê tagu, tagu CG2, CG2 Calma aí Porra, mano, acabei de voltar pro log É, também essa torradeira aqui também, horrível Não carrega Carrega Eu tô jogando aqui no meio de uma onda Deve ficar com a boca Eu jogo no notebook, mano. Jorim que é meu lado, eu vi, ó. Hã? Jorim que é meu lado, eu vi, ó. Jorim que é meu lado, eu vi, ó. Jorim que é meu lado, eu vi, ó. É, deixa eu ver a versão, porque eu acabei de mudar. É, 4.340.20.716. Aí, mano, maluco, maluco, filha da puta. Eu jogava no 4.90, mano. Aí, mano, maluco, maluco, filha da puta. O ADM, o cara é parceiro, mano. Então, eu vou puxar o topo criminal. Eu queria o verde, mano, porque... Bora pular a catuliche, depois naí vai pra chips. Eu quero minha barret, bucita. Que isso, mano? Eu sou, mano. Eu sou, tô falando. Tem uns caras que é foda, viu, mano? Os cara ficou roubando os cara, via. Ô, 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 ô. Pesso, a gente foi naquele túnel ali, velho. Que porra foi aquela? Não teve engenho, nem que a gente tinha armado pra segurar, velho. É verdade. Viu? De bom ter os 50 anos. Eu tava abagaçando, hein, mano. Na última partida abagaçando. É o quê? Você tá falando que eu sou... Ah, não, só troca de AWP? Você fala isso mesmo? Não, não, não. Não é isso. Calmo, calmo. 1x1, mano. Você fica não doido? Rapaziada, concentra na partida Ah, zê tomaram um, mano Ó, tropa, qual foi? Joga junto, joga um perto do gol Jogar longe assim é foda Ó, eu falei, concentra na partida Mas se os caras não abertam, ficou parado Olha, eu não sei o que não aberto ali Onde tá o cara? Quebrou, quebrou o negócio dele, mano Ele vai subir lá em cima, se pá Mano, se o cara chegar aqui e tacar uma granada, ele tá fodido Não, só bora ficar um pouco mais separado, mano Tem cara comigo, aqui embaixo Eu só tô com uma cama Foi mal, zê tava banindo o cara que tava roubando os caras aqui Mano, ele tá solo, não tá? Gênio, gênio, vem Vem, gênio, vem, gênio Vem, gênio, vem, gênio Vem, rapaziada Não morre não, senão vou perder 50% Meu Deus Pra que que vai cair na área azul, viado? Acho que ia dar calve pra... Mano, tá todo mundo se reset também Caralho Pra que que vai cair na porra da área azul, viado? Quem foi o doente que caiu aí? Não, mano, não é a porra, mano Ó, o... O Matheus caiu lá na frente Aí nós tá aqui, nós tá pressionado Os caras tá vindo Pô, eu tava ocupado aqui, viado O certo era pegar o solo, mano O único solo que tem é o cara da casa Então, ruchando o cara da casa Se as calcançadas, de jeito, aí não é cair perto de 50 pontos, viado Então, pera na quarenta aí Na questão de cal, mano Na questão de cal, quem é bom consegue ficar em qualquer cal Independente de quanto cai Não é o nosso caso O negócio foi... Foi o bagulho ali que nem fez, mano Ficou todo num lugar só Eu tava ótimo Se não tivesse ruchado no cara da escola Essa lenda é que não fica... Não fica num pó, fica numa guarita Morreu Caralho, viado Fica dentro de uma casa e fica quieto, viado Pode continuar indo Tem um cara que tá lá de cima, mano Salve, salve, Gustavo, FF Morreu, viado É muito bom, tu sabe como perar, não Falei, viado Jogou muito, jogou muito Jogou muito, jogou muito Ah Eu falei que você jogou muito, mano Eu não falei nada Ainda bem que eu sou bonito Pelo menos isso não ameniza Foda pro Zé, tô vendo que Bora, fi, dá gol logo Calma, mano, minha torradeira tá abortando ainda Não, mano, eu já disse Não, mano, eu já disse Que ele na cal não é problema Não, fica caindo essas cal falidas Passa cal pra mim que eu passo a cal, Zé Ah, tá, bora, vai cair em B, mas não tem loot É verdade, mano Por isso que lá a LOS faz o bagulho lá de cair em cada um em um lugar Não tem, não tem Mas caturista é pra eu não Não tem loot Não tem loot B, mas aqui Mas todos os times que caem lá É campeão Ou disputa título A rotação de lá é boa, mano Mas a KO não é boa em si Vai, vai loot em ranqueado Todo mundo Rui loot em campe Vou cair mais elétrico Vou cair mais elétrico Que vou puxar Sentosa Dá pra cair na chupeta direto Olha o doente caindo pra esquerda Meu Deus, viado Meu Deus, viado Eu falei que eu ia passar a KO Ah, não, vi Dá não Porra, de área azul, viado O bagulho é pra ganhar ponto Se for pra matar, não joga aí Eu vou morrer no paraquedas Nossa, se eu morrer e quiser Eu vou jogar só Opa, porra Os caras já estão embaixo, viado É muito bom O bagulho é pra ganhar ponto, viado Oxi Opa, matar aí não, hein Isso é matar nenhum Meu Deus, mano Se não quiser jogar sério, viado É só sair do squad Relaxa Calma Calma, bora jogar Jogando essa porra aqui Mas o que a gente fez no sério A gente perde dois segundos É, viado Parece que é burra, hein Tá bom, tropa Bora continuar jogando Tá todo mundo vivo ainda É, mas se não continuar focado Perde tudo Não, filho Não vou pra lá, não Para de ser Meu Os caras já estão todos com arma lá Mano, se eles conseguirem lutear bem aí Dá pra vocês pegarem morro lá em cima Não vou deitar no lado Dá pra ir, pô Aqui sim, pegar o morro de cima aqui Então, bora, bora Boa, não vai, não vai Calma, calma Vou lá então Não, tem que ter calma Só pega a visão então Só pega a informação Só pra pegar a informação Calma aí, calma aí O que é o K9 Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, calma E aí Bora, 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 bora O outro tá muito longe Caraca, o cara caiu no meio, mano Era pra puxar morro Não, eu caí aqui sim, meu filho Cê é doido, é que nem que eu vou cair Então morro, tô morro Beleza, tô aqui, tô morro Eu também que tô aqui Não vem ninguém aqui ainda Da onde, velho? Eu falei, mano Era pra ter vindo morro comigo Tem cara aí embaixo O Matheus, o Matheus consegue ir, mano Mas você é foda O Matheus pega um chupetinho pra cá Mano, se você quebrar o escudo desse cara aí Eu consigo matar ele Cês é foda, viu, viado Pega o cara de cima aí, pô Vai morrer todo mundo nessa porra aí, ó Dei capa nele Calma aí, que eu vou ter que pegar uma posição melhor Senão o cara vai conseguir me matar Eu não sei nem onde é que os cara tá, viu Eu quero marcar todo mundo Dá pra me salvar, Matheus Só que o cara vai salvar, mano Zero, zero, seis, sete Meu Deus, viado, cê estrola demais Não segue uma cal, viado Eu vou jogar solo pra porreta Calma, cara Mas que que vai cair aqui, viado Tô trolando, viado Na moral, zé Meu Deus, parece que tá jogando aí Bora lá, bora lá com ele Bora lá, bora lá, bora lá, vem Muita burrice, mano Vem, 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 Matheus Vem, Matheus, vem, Matheus Ó o cara aqui Matei Tô sem kit Tô sem kit, mano Bora, bora Bora, bora Eu vou quebrar o gelo Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Pode ir, pode ir, Matheus Tá aqui, tá aqui Quebra, quebra Quebra os seis, sete, dele Tem o cara lá no morro, não tem? Tem o cara lá no morro, não tem? Tem o cara lá no morro, o cara no morro S, S, lá em cima Que morro, sendo que nós já tá no morro Batei, bem, nossa, que capa Vai, 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 topa Vai, vai VT já Tô luteando aqui que eu tô sem nada Nossa, quebra Esse cara aqui tomou um capa Né, viado Tem barante aqui, ó Tem porra de barante aí, ó É, cal falido O outro morreu aí, ó Alive do morto Ele pegou meio, mano Não era pra ter pegado meio, não Se tivesse pegado o morro comigo A gente tinha matado o cara primeiro ali Eu acho que tem mais cara aqui em ABS, mano Eu não sei se eu... Bora só jogar Joga em conjunto, esse cara ali Vamos lá Filtrar mais Filtrar mais Filtrar mais Filtrar mais Eu vi Comprar gel aí, mano Eu tô sem Não, tô com 2, tô com 2 não Eu vou começar gravar os highlight que eu faço, mano Faz um mês que eu não mexo naquele Instagram Calma aí, tem um estilo a 3 aqui Tropinha, estamos com quase 40 likes, rapaziada, deixa o like naquele pique, estamos juntos Não tem troca Ô BG mano, fala que você viu aquele tapa que eu dei naquele cara já da vida Cara comigo, um squad Calma, recuo, 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 fica na minha visão Não, se ficar na minha visão eu consigo dar suporte Dos barretes Tá na direita, 200 SE, em sentido drop Tá um squad inteiro lá? É um squad Tão lá no drop Tão tomando tiro, tão tomando tiro Vamo, vamo, vamo por cima, vamo por cima que não é pega Calma, calma que o Pesta vai fazer a boa Retei um Retei dois Aperta o gelo Aperta o gelo azul, aperta o gelo azul Quebra o gelo azul, aperta o gelo azul Quebra o gelo azul, aperta o gelo azul Vamo lá, feito mais um Dei capa, dei capa nesse ai Boa Tem outro squad, não da pixel pro outro lado não Do outro lado tem pessoal O cara deve ter ficado puto, tomou bala para tudo que é canto. Não, só o pet, insupontável com essa bairro, porque o cara está cheio de ódio. Nem compensa trocar e tiro com esses caras aí. Vou olhar a costa aqui. Vai, dá cara. Vermelho, está no meio. Azé, bora roxar nesses caras, bora dar uma volta. Novidade. Novidade, né? Calma, cara, calma. Olha as costas, gente. Tem cara com a costa ainda. Na direita eu sou. Caraca, que saudável de que eu estava de jogar, mano. Cara em cima aqui, usando pistola de cura. Aja não é aberto não, Pedro. Se não. Eu sei, eu sei. Onde os caras da casa aí? Mano, o cara lá em cima eu acho que está solo, mano. Cadê a caô, gente? Não ouvi nada, mano. Tem um na árvore aqui na minha frente, marcado. Quebra o gelo dele. Deitei lá em cima. Já finalizei. É que nem esse gelo roxo do palhaço. Tô roxando. Já fui. Cara aqui na árvore na minha esquerda. No N. Jogou gelo de cobra. Dá a cova. Tá de barra, gente. Quebra o gelo. Quebra o gelo pra mim, Ruxa. Esse gelo não quebra, não é? Dei capa. Nossa, tomei trilhares. Finalizou? Ah, filha da puta, mano. Salve, salve, Marcelo FF. Tamo junto. É nóis. Seja bem-vindo à live aí, mano. Se você é novo, tropinha, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Tamo junto. Caralho, tomei trilhões, mano. Estourou minha cabeça, tropa. Ufa. Tamo junto. Meu galo tá doido. Começou a cantar agora. Esse galo aí tá meio cansado. Bora. Vai ter cara aqui de cima, descendo. Nossa, mano, eu tô com gelo, hein? 14 só. Tem que ser pro coração, só. Tô mandando salve pros irmãos. Aqueles que nunca vacilaram na missão. Tô com 14 de gelo aqui. Alterar balão hoje na sua sua verde no carro. Racista. É, jogador de free fire. Porra. De tudo um pouco. O cara lá é 255. Passando meio. Caraca, R2, tipo que eu nunca erro. Tá na sua frente, mano. Mas na foba, não. Olha, eu tô com sono. Olha, eu tô lá. É isso. É isso, minha tropa. O cara tá chamando o raipado de ruim. Também não. Aí, Zé, não peguei de matriz. Vai tomar no c... Perdemos aquela outra lavada. Ô, Matheus, tô ligado que você tem... Ô, Matheus, tô ligado que você tem... Que não dá uma volta em cima, né? Peraí. Caraca, me expulsaram, mano. Não, eu tô... Ah, sim. Caraca, eu tô jogando tão mal assim. Porra. Chamei o menor aí. Alguém me ouvindo aí, Zé. É o trem bala, porra. Quem... Quem come minha rosquinha. Os caras vão ver essa porra. Que é de chocolate? Bora ficar nós três junto aqui. Bora ficar nós três aqui junto. Aonde, porra? Lá na placa, bora. Ô, velho. E a salinha. E a salinha. Caralho, que bom, doido. Caralho. Pode fazer, não. Bora dar a buinha, hein, porra. Chegou o bandeirão novo. Chegou o bandeirão novo. Chegou o bandeirão novo, doido. Aqui pega o skin. Eu não quero, velho. Pega a skin nova. É mesmo, né, Zé? A skin nova do cobra. Vem, né, Zé? Salve, salve, trem. Acabar isso aqui. Eu vou relogar. Acabar isso aqui. Bora relogar. Ver a skin. Comendo uma paçoca. Olha a cauda da doença. Já mergulha. Os caras tão caindo melhor. Os caras tão caindo melhor. Ai, mano. A paçoca ficou nos meus dentes. Meu Deus, tá vendo que tem dois squadinos e nenhum squad que eu foge, ele ainda continua. Puta que pariu. Agora que eu olhei pro lado. Nossa, você é muito burro, viado. Então mata, fi. É hora da maldade. Opa, aí que desgrava, velho. Pois é, se eu morrer aqui, eu vou jogar solo, vou zé. A porra é. O da hora é de mim, pô. Parece que eu sou a isca. Ih, não é? É. Calma, tô de olho. Tô dando curva, calma. Tá bom o curva aí. Mano, o BG tinha que subir, né? Não tinha que sair. Eles... Tem que subir, mano. Eles vão vir lá de cima. Caralho, Shant. Isso aí é... Engraçadão, hein? Dá uma olhadinha pra trás, mano. Se os caras caíram... Tô sem colete, sem kit. Só de MP. Mano, na moral, eu só fui pra frente, mano. Nem olhei pra trás, só. Ih, você vem de ré? É isso? Kit sobrando dropa, zé. Quero só a bala. M4 gritando, meu nome. Tá aqui do lado, ó. O que ele quiser. Os caras tão deixando eu marcar pra trás, mano. O bagulho dá 209 de dano na cabeça. Quero kit. Calma, 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 velho. Ó o cara ali, cara ali. 285. Não tá marcado. Tá salvando. Bora, bora, bora. Vou quebrar o gelo. Finalizei aqui. Cara aqui embaixo também, cara aqui embaixo também. Sai, 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 o barril, o barril, sai, sai, sai. Barreti aqui comigo. Quero o kit. Mano, tem Thompson aqui, ó. Pra quem quiser. Tinha um cara aqui embaixo, zé, tirando. Tô sem gelo, sem kit, hein. Tô com três gelo, mano. Vou droppar dois aqui, ó. Ó, droppei dois gelo aqui comigo. Tô indo. Vai amassante de barret, né? Cara, ninguém tem kit sobrando, não, zé. Tô com três aqui, vem aqui, ó. Porra, cês não escuta a calma, não viado. Ó, droppei dois aqui comigo. Valeu. Então, será que ele acha que ele é bom, então? Bora, bora lá, gênio, bora, gênio, bora, gênio. Tô com. Os outros dois ficam pegando a esquerda. Caralho. Ó, tá vendo o TR7. Pô. Não tem mais, mano. Eu... Parecia que tinha mais. Porra, pra mim é... Eu achei que era do squad. Pô, quebrei o bagulho. O Jânio vai lá e rouba a minha kill, mano. Nunca fiz isso. Nunca fiz nada pros outros. Não, não acredito. Não, tá com o cara que eu não fiz. Não, mano. Tá escorregando o dedo no bagulho aqui, bate. Atira. Eu amo as minhas caras, eu não amo. Olá, turma, Fivete e Rogerão. Alvisão, Fivete. Deve ter cara em Ford, viado, certeza. Ah lá, onde? É... 89. Caralho. Vou pegar o avião, fi. Sempre. Eu atiro, eu atiro, eu atiro o caralho do site. Eu atiro o caralho. É só um, é só um, mas bora. Uai, se eu soubesse onde é que tá, né? Caralho. Detei, detei, detei. Finaliza, finaliza, finaliza. Já vi ganhado, cara do diabo aí. Ah, o cara aqui é kill, tá vendo? Caralho, cara da costa, cara da costa. É, carinho muito bem. Qual o cara aqui? Tá na pedra, Zé, tá na pedra. Tá meado, tá meado na pedra. Caralho. TPS. O cara vai me deixar morrer, pô. Calma, calma, calma. Caralho, velho. Ó o cara dentro aí, ó, atrás de vocês, gente. Calma, meu viado. Calma, cara. Ô, BG, qual foi, BG? Qual foi, uma porra? Puxa, eu tomo um tiro de todo lugar. Bota o Cristiano Ronaldo, ninguém olha pra mim. Onde é que tá o cara, Vian? Eu não sei, mano. 345, eu acho. Eu acho. Eu não tô vendo, mano. Eu tô jogando no suave. Caralho. Caralho. É porque essa lataria aqui não funciona muito bem. Não pode, né, viado? Não pode. Não pode, não pode. Graças a Deus, cara. Todo mundo está bem. Onde é que tá esse cara, viado? Na moral, ele tá com pixel muito insano ali, velho. Ele tá no... 345 mesmo. Na árvore? Fala referência, porra. Árvore, pedra. Não, ele tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Tá na ponta positiva. Positiva. Não morro. Lá, lá em cima, Matheus. Lá em cima, lá. O Cristiano Ronaldo, lá em cima, lá. É, aí mesmo. Lá em cima, lá. É. Aí mesmo. Nossa, cara. Você tá com que arma? Você tá com SVD? Vai, vai, já. Avança logo aí pra finalizar essa lenda. Avança pra finalizar ele e pra dar a curva, Matheus. Pra avançar. O que tem de bom no meu token? Caraca, mano. O cara tava tirando 110. Só no peixola. Tamo junto, ó. Peguei nada, seu mito, ó. Carai. Por quê, porra? Eu tava ali no meio, tá ligado? Aí eu tava... Porra, tava indo finalizar meu tio. Aí eu tomo tiro da frente e de trás. Da frente, nas costas, do lado, no ouvido. O CR7 não deu no segundo, cara. Tô com gelo. Porra, foi aquela. Bora sair, mano. Os caras de Ford já morreram. Os caras de Ford já rotacionou. E só agora... Que o homem chora... Mano, eu gosto de partida onde tem 40 no final, mano. Tá ligado? Eu gosto de competir, tá? É bem competitivo. Você é bem competitivo, mano. Mano, eu sempre fui muito competitivo, mano. Sempre gostei de jogar competitivo. Muito brabo. Eu jogava no CS aí. E aí eu vim pro Free Pads. Ah, entendi. Grande evolução pra cê ver, né? Na bosta. Caralho, mano. Mano, ontem eu fiquei queimado a garrafura, mano. Vemos os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos... Salve, salve, Matheus Gomes. Ah, um cara que eu acho muito humorista também é o Jota, mano. O Jota é... Nossa, é foda pra caralho. O Yuri... O Yuri... É o Jota. O outro da Lousa Grande, olha. Mano, ele é muito foda, mano. Na moral, eu acho que... Se eu fosse pra conhecer alguém da Lousa, eu queria conhecer ele. O Jota, não sei lá, mano. Eu acho que o meu gato é muito foda. Eu acho que é muito foda. Eu também. Mano, mas tipo assim, se eu fosse pra escolher alguém pra conhecer da Lousa Grande, mano, seria o Jota. Eu queria conhecer o gato pra trocar ideia foda, tá ligado? Eu comecei a torcer pra Lousa Grande por causa do Jota, pra você ter uma ideia, mano. É, eu acho que se eu tivesse uma conversa com o gato, eu não tivesse uma conversa com a hora, tá ligado? No caso que, pô... Normalmente, tá ligado? É, seria de hora se ele tivesse, né? Porque ele é meio... Meio... Meio doato. Só mais duas horas pra pegar meses. Vai dar tempo, tropa. Vinte minutos? Por cada... É, vinte minutos. Eu gosto de ver LBFF por causa disso, mano. A LBFF na empurgatória, o Bermuda, esses lugares que demoram pra cara trocar. LBFF no começo é um par, mas agora... Não, desde o começo é top, Fiat. Cê é duro? Eu não acho, eu não acho. Eu acho, desde o começo também eu acho é top. Eu gosto, porque é tipo assim, mais pra frente eles vão se estudando, né mano, aí tá mais da hora mesmo. Eu vi que a LBFF no final de semana, velho. Eu nem tô assistindo. Mano, a LBFF fez vídeo, é um parque de cara... Eu vi, eu vi, mano, mas eu não sou muito fã deles não, eu não curto não. Não vai, não vai. Mano, sério, eu não curto muito a noise emulada ou não, porque eles se acham muito, sei lá. Oxe, eles não se acham não, eles é bom, eles é bom. Não, eles são bons, mas às vezes cê pode ver que os caras se acham demais, tá ligado? Ah, eles ficam farpando uns bagulhinhos, nada a ver, tá ligado? Que se acham, os caras que farpam eles. Vocês viram que, acho que eu não sei se você vira preocupada, que o Jordan falava assim, mano, o BS é nosso, ninguém troca, não sei o que, nenhum time que consegue pegar. Ué, mas era a realidade, os caras chegavam lá. Los Grands, Los Grands, Los Grands, na primeira vez que foi quebrar a causa dos caras, os caras não trocou, tá ligado? Que nada, viado, os caras, os caras quebravam eram três caras lá no BS, e os caras matavam os três times, viado. Quer dizer... Mano, eles são bons, mas eles tão, né? Mas quem joga é mesmo, tudo mochila do Bak, tudo. Mochila do Bak, o turzinho que joga aqui tanto, os... Todo mundo joga muito, viado. Se você tiver um time, ou você tem um cara que, mano, tem noção de jogo, mano... Tem um deles, é tipo, que eu ganho alguma vez ali, é... Tem o Bak, eu tô nem um deles mesmo, né? Mano, se você tiver noção de jogo, você consegue ser bom pra caralho, mano. Você não precisa ter bala, não, mano. Só tem noção de jogo. Visão de jogo é melhor. Tô em live ainda, mano. Depois eu mando. Tô vendo agorinha. Fiquei sabendo que essa madrugada não haverá sol. Já sei o que tem lá. Tô vendo aqui. Essa madrugada não haverá sol. Sério, viado? Mentira. Ah, meu Deus, claro. Sério? Mentira, viado. É, não, é outra coisa. Eu tava vendo aqui o grupo aqui que eu tô... O LDzinho recebeu o banner de cá, viado. O Carlos Eduardo, não. É, o LDzinho. E o Carlos Eduardo, nada. É, o LDzinho, o X1 do bochecha lá. Mas aí já tá com mais de 100 mil, fi. Sim, mas o Raps também. O cara tá no mal cor, né, tá? Pra pegar o bagulho do LDzinho. Falta o shots. Falta o shots, o Raps, o Carlos da... Não, era pra eu me ser influencer. Eu jogo essa porra desse jogo desde o começo. É, não, é meta. É, filho, mano. Bagulho que tem que ter, tem que ter. É meta, fi, você tem que ter. O cara vem em cima. Mas não aconteceu. O cara que bateu todas as metas, viado. 150 mil, 150 mil no canal. Não adianta em mim. Tem cara de um. Porra, pessoal na live, porra. Tem que ter um. Tem que ter um. Tem cara de um. Tem cara de um. Tem cara de um. Tem cara de um. Ruxando em mim, ruxando em mim. Dentro da casa. Jogou granada. Olha os caras ruxando aqui. Deitei um. Tô relando o kit, calma. Também, também. Tô relando. Olha o cara ruxando em mim. Ah, dois aqui que. Dei capa no um. Caralho, cadê o genio? Dois de baobal. Dois de baobal. Tinha que fazer. Eu tava relando, mano. Aí, quando eu terminei de relar, o cara tinha... Ah, mas eu dei o caralho que segurou. Eu joguei mal, mano. Eu joguei mal. Não podia ter abrido muito ali, não. Eu tinha recuado ali. E aí, quando eu recuei, eu tomei. O C era pra nem ter passado. Você tava de sniper. É pra você ter dado cover pra nós. É, era pra ele ter abrido lá em cima. Ele abria lá embaixo, porque ela ficava sem saída. Foi mal o meu, foi mal o meu. Bora, bora, bora. Vou te comprar um... Um fogo imprimido por cima. Vou dar a gol, pode? Pode. Aí, pode dar a gol. É uma 3, é. Tamo quase, tamo quase. Uma hora não chega. Imagina quando eu vou sair do Dima 4. Não, quando chegar do Dima 4 já é rapidinho. Mano, se eu quisesse, eu pegava a Mestre toda vez, mano. Mas eu enjoei muito desse jogo. É o R7. Aonde? Só vem, só vem, só vem. Só vem no bagulho aqui. Tá pra ficar lá. Fica certo, fica certo. O roxa. Bora ficar certo, bora ficar perdido. 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 Cadê o roxa? Cadê o roxa? Olha o Bruno na caí. É, tropinha. Eu acho que é reseta a temporada, tropa. 5 horas da manhã, tropa. Pô, filho, quando eu pegar a mesa eu já vou dormir, já vou acordar pra... Vou ao B.S. não, viado ao B.S. vai cair muita gente, tropa. Calma, calma, calma. Tô caindo no final. Mano, tem muita gente caindo pra esquerda. Vai ter muita gente em clock. Se a gente pegar a pique, a gente consegue pegar esses caras que vai tá recuando de lá. Bora. Vai cair cara com nós, hein? Pega a visão, hein? Ó, tá vindo. Ó, vai. Se cair dois escolas de celeiros, já pega um put da hora, mano. Se pegar aquelas negativas também. Vou cair na casa central. O podcast do Leboi foi ao vivo. Eu nem vi esse trem, velho. Mano, ele te colocou lá num bagulho que é muito grande. Os caras caindo aqui, os topos criminal. Deitei um já. Querendo fazer amizade. Amizade é o caralho. Ó o cara na bolha ali. Quebra a bolha, quebra a bolha. Não tenho arma, mano, ainda. Tá procurando arma ainda. Correndo, correndo, não aberto. Deitei outro. Deitei, deitei o azul. Os caras seguiam não, resviado. Na esquerda lá, lá no fundo. Deixa ele vir, eu tô marcando ele, tô marcando ele. Finaliza o azul aí no celeiro, viado. Tô marcando o amarelo. Boa, boa, o kill chegou. Tô marcando o amarelo aqui. Ele tá na cerca ainda. Espera aí, vem de bocão. Tem um cara de 255, não tem? Tem, ele fez. Bagace esse aí, bagace esse aí. Meu Deus. Tem um CR7 lá atrás. Quebra aquele gelo lá. Não, não. Não, aquele gelo não tem ninguém, não. Tá na pedra, tá na pedra. Ah, tá. Aquela pedrinha lá. O cara que tá aqui na frente tá solo? O cara que tá aqui na frente tá solo, Matheus? Não, viado. Bota a cara, não tô esperando o cara meia hora. Tá solo, tá solo. Mas tem um CR7 lá atrás, zé. Mano, se o cara tá solo. Olha lá, olha lá. Bagace. Caralho. Vem, BG. Vem, BG. Tem que ser rápido. Não, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Não adianta, não. Mas esse cara é meio suspeito. Cara, eu usou CR7, mano. Não, não é suspeito. Ele foi bom, mano. Mas ele usou CR7. Filha da puta. Nossa, toda vez isso, mano. Toda hora é a mesma coisa. É quatro horas da manhã. Vem embora, mano. Vem embora, vai embora, vai embora, vai embora. Pega a esquerda, pega a esquerda, pega a esquerda, pode ir embora. É quatro horas da manhã, velho. O cara vai estar ativando lá. Pega, pega essa, é, pega essas casalindades de catatua. O que você tá pegando? Caralho, o cara jogou muito livro. Mano, o melhor lugar pra segurar é guarita. É aquela guarita lá do meio já era. É de ver até... É hack, velho. Esse cara é hack, velho. Esse cara que mata o nóis é hack, velho. Não é, não é, não é, não é, não é hack, velho. Se fosse hack, ele ia te me dar dois caras. Ele jogou bem, ele jogou bem. A culpa foi nossa ali mesmo. Devia ter colocado o gelo que eu tinha. Se eu tivesse colocado antes de atirar. Filha, cês viu o lançamento da Motorola? Fica nessa, fica nessa casa aí. O bagulho é da hora, filha. Será que vai ser quatro horas da manhã, tropa, né? Não, tropa, é seis horas da manhã aqui. Reseta. Eu acho que é quatro e reseta seis. Não. Você vai tomar do muco, o BG. Vai que lá. Se não é feito que o BG segurar... É, se segurar pra nós não perder ponto, segundo lugar. Fica quietinho, viado. Ah, não. Fica quietinho, né? O BG, se você quiser lutear alguma coisa assim, vai pacientosa, mano. Não, filho, não, cê é doideiro. Não puxou ninguém, não? Olha a rotação do mapa, não tem ninguém lá, não, cê. Ele já tá bem de loot, viado. Isso é ranqueada, tem cara pra tudo que é canto, viado. Tem de loot, dois, um colete, um colete, um capa dois. Fica quieto aí, viado. Meu Deus, cês não sabem segurar ponto, não, viado. Cês não sabem segurar. Deixa ele fazer o que ele tá, então, mano. Fica quieto lá na casa L, tá? Safe, viado. O que que vai lutear? Meu Deus, mano. Vai lá pra porra da sentosa pra aqui. Aí vai topar com o cara aí. Meu Deus. É, mano, fica de boa aí. Ah, o Oteis é lute. Ele vai tomar, mano. Ele vai tomar do muco. Luteando. Ele vai tomar do muco, cuidado. Ele vai tomar do muco, cuidado. Ele vai tomar do muco, cuidado. Ele vai tomar do muco, morrer aqui. Tem um inimigo, cê tá bem despertado aqui. Esse aqui tá foda, viu? Não tem nada roxo no mapa. Vai tomar do muco. Ei, velho, o celular da Motorola, dá pra você fazer live só com o celular. Qual o celular aqui? Todo live, todo o celular dá pra fazer live, cara. Mentira. É sério, dá pra fazer no YouTube. É a câmera dele. Ele se aperta o botão Z e a câmera sobe do lado, você tá ligado? A minha também. Eu também, filho. O meu Mi 9 tem provas. Não, mas eu prefiro Motorola, porque Motorola é marca de pobre. Não, Motorola é duas coisas, né? Moto e... O Mi 9 também, mano. É o que as mães mais gostam. Tudo que a mulher gosta é isso aí. Mas Motorola é a bateria muito ruim, cê é louco. Moto e G mesmo. É verdade. E trava muito ruim. Bateria ruim é do iPhone, Motorola, não, velho. Que não é, cê já viu algum... Moto e G, os caras tudo reclamando. Eu tinha um Moto e G todos. Todos os caras que tevem Motorola reclamou, Z. Eu nunca... Toda vez que eu conheci... Eu nunca reclamei do meu, mano. Eu já tive. Eu já tive uns três Motorola. O pessoal chegava na... Me arrependo até hoje, velho. Tô falando. Eu nunca tive um... Olha, eu tinha... Eu já tive. São... Meu primeiro... Cês ficam vendo esses sites aí que cês ficam aí, ó. Ficam tudo com vírus. Galaxy, um hindu, Samsung. Eu tenho... Não afeta a bateria, não. Segura a rata. Não afeta a bateria. Cês ficam colocando o carregador, tirando, colocando, tirando, tirando, colocando. Toda hora. Aí cês vem falar da bateria. O meu é carregador. Eu tive um Zenfone 3 também. Eu tinha um... Eu tive um... Eu tive um Moto X4, Moto G4 também. O Zenfone 3 era top. Mas já é bem antigo, né? É antigo já. Top, top. Eu já tive um iPhone 4S. Depois que eu saí do Moto E4 2, nunca... Nossa, o Moto ERA era a bomba, vô. Quem tinha ele sempre travava. Mas já viu o meu 4S, o melhor... Aquele 4S, ele dava até um gasto, entendeu? Eu tinha... Eu tinha um Samsung... Eu tinha um Samsung Galaxy 1 e 2, que eu tinha até root nele, fio. Eu tinha até hack no celular. Hack do 8 Balpô, o Clash of Clans. Ah, isso daí é só baixar o... No 8 Balpô. Agora eu vou te explicar, mano. No 8 Balpô, a minha mira ia até o final, viado. Era impossível errar, tá ligado? Era impossível errar, viado, a bola. A mira ia até o final do mapa. Eu ainda errava. Aí... Aí... Não sei quantos milhões. E é o mais caro, né? É o mais caro. Eu pedi tudo. Ah, eu queria que o Spotify tivesse a mesma função que o Spotify. De chegar perto de mim, e poder conversar com ele, sei o que é. Fala tu, Gabi TV. Tamo junto, seu amigo. Obrigado por ter vindo, carinha. Fala que dá. Aqui é você, cara. Ah, tá. Ia ser da hora mesmo, né, viado? Mas ia ser uma barulhada da porra. Aí... Aí eles tinham que colocar, tipo, um microfonezinho só pra conversar com o inimigo. Tipo, se você quiser mutar também, né? Imagina os caras, nossa, mas entrar na mente, imagina os caras... Ah, tá. Aqui, ó. A tropa mandando. Agora é uma da manhã. Quando dá quatro horas da manhã, o Free Fire não vai estar disponível. É aí 45 minutos depois que a gente vai poder jogar, entendeu? É isso, mano. Tenta pegar a capa global. Insano, cara. Pois é, eu acho que eu vou dormir e acordar de novo, viado. Seis horas, eu vou marcar sete horas? Você não vai pegar a mestre? Não, nós pega a mestre. Depois dorme um tiquinho e acorda pra pegar a mestre no primeiro dia. Pega a mestre em off ou em live, né? Em live, oxe. Em off, né, mano? Pode pegar em live. Oxe, o que que tem isso? Do nada, meu discórdia parou, viado. Ô, viado, bora combinar então. Mas tem que até pegar. Eu nunca peguei no primeiro dia, viado. Sempre. Sempre a galera desistia, viado. Esse mulher que está dormindo na Cá, ué. Vamos quando tiver fechando, cê vai. Ô, tropa. Pode ser, pode ser, pode ser. Nós pega nesse agora. E daí, ó, se eu tiver duas quatro horas termina. Quando der quatro, quatro, quando eu preciso voltar a separar, nós já comenta. É, é bom que o Thiago está te matando, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Eu nem estou dormindo, filho. Eu não sei o que. Demorou, demorou Vou fazer 20 horas de live Tô ouvindo, gente Pode pôr, pode pôr, bora, Matheus Pode pôr, pode pôr Bora, mãe Caraca, mano, a Resilãoção vai ficar muito foda Compra pelo AliExpress Glória a Deus, Matheus Na casa do Jornalite Show, tá da hora, hein Depois eu... Cidade Alta Cidade Alta é fácil entrar, mano, não é difícil não Cê tem que responder umas perguntas e fazer uma prova oral Uma prova oral Ó, esseidade Alta é mais pesadão É porque esseidade Alta só tem streamer grande ou você faz a... Vai pra esquerda, foi esquerda, mano Pega negativo, não adianta cê ficar aí, não Puta, merda Segurou bastante Segurou bastante Caraca, eu conheço os caras da PSG, mano Quem tá fazendo sala? Complex Eu ganhei 16, eu ganhei 16, bora, 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 rapidão Calma aí, mano, eu tô avortando ainda A máquina gamer que eu tenho não funciona sobre pressão Ah, o meu celular do Matheus é igual, ele nem é um pesquisador, né Eu mesmo, ó Qual que é a sua sense, higiene? 800 800? A minha DPI é 600, eu abaixei porque tava passando a cabeça É que eu aprendi o controlado do mundo Uhum, tô ligado Pra aqueles que nunca falam A sense sua, então cê puxa só onde quem já dá a capa, né Pera, bailão, hoje não é só como a feed do Carrão, mano É o que? O negócio é o vazário Só um pitinho bolando o cara vai de longe, mas quando tá muito perto Ah, tô ligado, tô ligado Vamos, vamos na placa, vem na placa Pra aqueles que nunca falam Oh, oxi Que bug é esse? Vem na placa ou roxo? Tô cansado Pau! O negócio já ficou todo estrelado A skin do cobra veio, viado Veio, pô Meu pai, que pedão Vou cair sem tosas agora, vou cair sem tosas agora Cai e pique mais não Nossa 50 na safa, bocou Isso é louco Cara, isso é muito foda Cidade Alta Coringa, dois cindros do menino Vai chegar, tô pula IP Aí a gente é IP, mano Aí cê é bonito Depende Ah, que par, pô Não pode zoar assim, pô Não, se você Se você dá um migué aqui e falar Que tá aberto no volante e tal Tá ligado? Cê não pode zoar pra chamar a raiva Fiquei tipo assim, a Cidade Alta tem que ser muito realista ao que você vive normalmente Você foi atropelado, então cê tem que fazer, dar um gritão, tipo, foi atropelada Tava doendo pra caralho aqui, mano Minha perna quebrou Por isso que o Prius, nossa, mano, vi um bagulho muito engraçado Priusinho, Coringa, conversando do nada O Prius de troca Ai Turet, viado É porque ele tem É o RP, todo RP é de jeito Caraca, eu não vou conseguir subir nessa porra Como assim, como assim, me ensina, me fala aí É o RP ou sangue alto? RP RP é, RP é Cidade Alta, velho É tudo mesmo Não, Cidade Alta é a Plataforma Cidade, Cidade Alta não é plataforma, Cidade Alta é servidor Então, pô Mas, tipo, o que que tem a ver plataformas com isso? Cidade Alta É tudo RP, pô Mas tem muitos servidores É a mesma coisa, então O GTA e RP, tudo é a mesma coisa Aí cê tem que Como se fosse a vida real, tá ligado? Cê não pode sair do seu papel Pô, o que significa roleplay? Roleplay é RP É RP É RP Ah, eu sei que é RP, mas eu quero saber roleplay, né? Então, roleplay é... Roleplay é... É abreviação, é o Mangão Meu Deus Esses caras dão sacado É meio burro E o Bruno outro? É o mesmo Você, mas, tipo, o Bruno fica roubando os outros lá É, pode isso, pô Pode Alguém tem a skin da UMP, mano? Aquela vermelha, a primeira que veio pro jogo? Tem Escuta aí, agora é aula O termo roleplay vem do inglês, que significa interpretar um papel Então, burro, no jogo, cê tem que interpretar um papel RP, meu ovo Ué, RP, roleplay Cê tem que interpretar um papel Então, queria saber o que significa isso, né? É RP Entendi Então, por que cê não fala, então? Tem duas vexas aqui O que significa roleplay pra vocês? É RP Lógico que é RP É abreviação Ou é Ou ela vai O que significa play? Dá play Dá play Na música é... É o quê? Play Ó, vamos ver se cês entrariam pra Cidade de Ato O que que é metagame? Metagame Tá ligado Que que é metagame Se cê souber que é metagame Cê já consegue dar um passo Pra conseguir entrar na Cidade de Ato RT no game Não, não Pô, cara, sabe o que eu acho? Mano, eu acho que na Cidade de Ato O cara, mano O cara faz o que é realista mesmo Tipo Tipo, tava vindo lá, galera Tipo, de nada O que eu vi O Correio e o Andando De nada O que foi que fez essa pergunta? O que foi que fez essa pergunta? Mano, esse bagulho sabia tudo Sabia tudo Sabia tudo Sabia tudo De bicicleta O cara vendendo jornal Eles roubaram a bicicleta do cara, pô Tadinho, pô É, viagem Dá nada, fi É a vida Dá pra você trabalhar Mano, na moral O Coringa parou lá O cara O que é que cê tá fazendo? Ah, tô vendo o jornal Dá mundira Não, dá porra Eu fiz isso É, foda-se Vocês colocaram essa Cabe a bicicleta do cara Aulas Aulas do Professor Pombo Aulas do Professor Pombo Metagame O termo utilizado O termo utilizado Para destacar Uma das estratégias Mais utilizadas Dentro de um ambiente Game Tá vendo? Caramba Eu sabia o que era Mas eu não sabia Como explicar Tá no meta Que nem Duas vegas Ah sim, é porque Tipo assim Eles perguntam isso Tá ligado No Discord Tipo, eles tinham Que marcar o Discord Aí eles vão ficar Perguntando um monte de coisa Pra você Tá ligado Aí você tem que responder Você passa a área Em cima do As provas É umas perguntas Nada a ver Isso daí É uma das perguntas Mais fáceis que tem Tá ligado Tem muito mais difícil Aí tem que estudar Antes, né Porque se não estudar Você pode Pô É Pombinho da aulas Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô No RP Da Medellins É porque Você entra Pra um servidor Que querendo ou não É conteúdo Todo mundo quer ver Isso Se eu não conseguisse Se eu não conseguisse entrar Nesse daí No Cidade Alto Eu ia entrar No que o Dante E o Sense Italia Ah, viado Mas e Cidade Alto Lá não precisa Lá não tem Lá não tem White List Cidade Alto Acho que paga Pra entrar, viado Eles Ah, mas é maior Do White List Pô, senão fica Pá, mano Eles nem responde Não, né Tá entrando Não, tá ligado Ah, mas tipo O Brown era só Pedir É porque eles são Grandes, mano É porque eles se conhecem Né, Mangão Vai lá pedir pro PlayHard, né E outra que eles fazem Conteúdo Se você tem um canal Grande que faz Conteúdo Então Vai deixar É ou mesmo se entrar Coitado Não vê se não vou entrar Naquela p*** lá, mano Eu vou entrar Pô, é Luz Grande O gato manda um PC Foda pra mim Porque eu nem nem PC Eu tenho pra jogar Mas não é assim não, tá Você vai ter que pagar O PC de qualquer jeito É verdade Eu tô ligado, p*** Mas também Você já tá com ele garantido É, filho É, já tá com a vida garantida Independente de você Ficar lá pro meio tempo Mas nesse É assim não, filho Você tem que fazer Você tem que trampar, filho Mano, muita gente acha que É muito por causa Que você tá no time grande Se o pessoal do time Ver você também Quando o seu contrato acabar Você é capaz de alguém Já te chamar, filho Mano, muita gente acha que é assim Você chegou num patamar alto Você tem que parar de treinar Você tem que parar de fazer os bagulhos Não, o bagulho é incentivo Pra treinar mais ainda Tá ligado? É, muita gente é assim, mano O Gizão foi assim Ele chegou lá na Los Grandes Achou que era pá Era fácil agora Dali pra frente Ele parou Ele parou Ele parou pra mulher, mano Você... Não é pra ficar disso não, mano Todo mundo acha que é a mesma coisa Por mulher? Acho que é que chega no outro patamar Tudo bem? Ele falou que ele ficou... Fechando mais, falando que tu Vindo pra casa da media lá viajando O pessoal da saindo a viajar Ah, meu Pinto Ele parou pra mulher, pô Foi, foi Ele parou pela mina dele Foi pro Moralhé, foi pro Mulher Ah, qual foi, mano? Meu Deus O Gizão O Gizão O Gizão O Gizão O Gizão Eu fui 50 metros longe, mano Ah, tal, só andando Nem vi que você tava longe, né? Bora, nós tem duas horas pra pegar Messi, viu? Nós tem que esbagar, sair da sua buia Na moral nem vi esse cara, mano É foda, né? O cara ativou a leque só pra vir aqui, mano Mano, eu sou o... Caramba, manguinho, tá coxinha Então cê gosta de naru Então cês bem a minha garraia Eu cês bem, sete minutos Mangue, que é o Sharingan Shinra, tem sim Ah, material, geral Então quer dizer que cês são otaku Que porra de otaku, sou Eu sou bacana, mano Já vi um VN já na minha vida Eu assisto é desenho, nem anime não Ah, então cê já viu no Game No Life Pra mim Naruto é desenho É Game Reload? É o quê? Tem cara na esquerda Tem cara na esquerda de USP USP não, é silenciador Não sei onde ele tá, não Só sei que ele tá na esquerda Assustou, na rua Assustou Assustou Deitei ele Ai, Matheus Ai, Matheus Ai, Matheus Ai, Matheus Ai, Matheus Ai, Matheus Eu dei capo no cara Ah, fodeu Um squad nas costas, viado Que porra é essa? Vai aí, Matheus Vai aí, Matheus Ah, na moral Tá em cima com o C, Matheus Tá em cima com o C, Matheus Tá em cima com o C, Matheus Tô segurando lá em cima com os cara, viado Eu nem vi, viado Ele tá fazendo um pedro lá de cima, porra Na moral, mano, eu deito o cara e... O cara tá fazendo ali em cima agora. Mano, eu acho que você ia conseguir finalizar minha kill, Matheus. Eu nem sabia onde ia ficar. Ele tá lá na casa de Maduro, né? Eu achava que tava embaixo. Segura a ponta, mas vai lá pra casinha lá onde o digital... Pega o direito. Que casinho parado. Pega o direito aí. Espera, eu vi um desastreio, pô. Fica nessa casinha mesmo. Ninguém vai ver. Pega na guarita, guarita, pega a guarita, pega a guarita. Não, a da direita, a direita, a direita. Oxi, que tímido. Não, mano, essa daí vai ficar ruim. Você vai pegar mais posicionamento aí. É, minha prova. Eu ia jogar atalho, mano. Hoje, hoje, sai o link pras inscrição da Talentsmob. Ô, cara, que enviado. Puta, que... Poxa, que porra aí. Fregou posição, filho. Fregou posição. Ganado, fregou não é. Mas agora, mas ele pode ficar aí. Ele pode ficar aí. Ó, cara, vim lá, cara, vim lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, filha, esquerda, porra. Que tipo de boot é esse? Costa, olha a costa. Meteu o cano aqui, filho. Pode ficar aí, pode ficar aí. Eu ia jogar Talents, mano. Mas o que acontece é que eu fiquei sem line dele. Foda. Eu ia jogar pela Next Game lá. Eu estava conversando com os caras da 4K, mas é foda. Minha line toda se desfez. Minha line toda se desfez, aí os caras não vai mais jogar. E olha, ele foi pra Laude mesmo? Sei não, os caras estavam até me zoando no WhatsApp. Falei, eu vi o cara que fez teste pra Laude, ele é pior que eu. Mano, mas pra que ele... Ele falou que ele foi pra lá, mas pra que ele vai lá fazer teste? Tipo, ir lá se encontrar com os caras pra fazer teste? Sei lá, Laude. Precisa disso. Eu acho que precisa. Não, ele falou que foi bem no começo, filho. Eu acho que precisa. E se a Laude fecha com o cara e chega lá na Game House, o cara é molezado. Não, mas a Laude pega por indicação, filho. Tipo, o carro tava matando. É, o Laude. É, o Laude. Falou que foi ele e o Godkill. O Godkill tá no fluxo. O MVR já fez teste pra Laude, mas não passou. Agora tá amassando lá na... É, tava no Santos, agora não tá mais no Santos não. Tá, né? Acho que... Eu esqueci o meu dedo pra... Tinha líquido. V, Kaiote, sei lá, P4. Mano, na... É o MVR, é que velho, filho. É o melhor... Cara, a gente nem tá falando que era o melhor mobile hoje, eu não sei. O MVR tá na... Na T-Líquido. Não tem o melhor mobile. É, mano. Olha aqui. Menor mobile? Muito... Muito com... Não tem que lembrar. Na atividade, não. Mano, na atividade era o melhor... Mano, ele levou o político. Tá, pô, fodeu. Não, mano. O melhor mobile não tem nada a ver com isso, mano. Mano, na moral, o cara tinha noção de jogo. O cara tinha habilidade, ele tinha tudo, velho. Na moral, mano. O cara era muito bom. Esquerda sua. Mas agora ele se estragou, mano. Ele se estragou demais. Ele se estragou demais. Eu nunca achei... Mano, eu via muita jogabilidade do na atividade, mas eu nunca achei que ele era tudo isso. Cara, que na ponte, cês, viu? Na moral, mano. Fica na quarenta, mano. Não fica só focado em um cara, não. Tem cara do outro lado. Um squad. Lembra até hoje, filho. Ele caiu sozinho em Corinthians. É um squad. Por que cê tá postando cara? Tá só mirando o cara. Chafou, hein, velho. Pô, melhor posição, hein. Um squad contra ele. Não, vale. Mano, eu sou muito bom, cara. Eu devia ser CPT de novo. Tá bom de sentar na cabeça, cê. Tu devia ser peixe, mano. Sai, mano. Minha mãe, eu vim passar um tempo com a minha mãe. Minha mãe olha aqui. Ô, 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 ô Pedro. Qual seu Instagram? É, velho. Eu não sei o Instagram, velho. É, o quê? Segue no Instagram também, zé. Cara, meu Instagram, faz muito tempo que eu postei um vídeo. Nunca mais postei mais, né. Fala, fala seu Instagram. é j pedro mb1 e aí 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 é o mais é o mais que você acha aí e não tem como ganhar mais ponto que isso não viado é o cara vindo de bocão o bocão ali já parado, não viu eu morriu pras costas mentira eu falei mano moscou os cara das costas ah moscou tá bom agora que nós tem que mais segurou bastante 14 pontos eu ganhei 15 dagô dagô, deixa eu ver quantos pontos que eu tô não tem como olhar aqui se tem me burro no bom, ainda falta 40 pontos ainda velho, 40, 100 pontos pra me pegar de uma 4, bora dagô quanto que eu vou pegar de uma 4? 3.050 ó, nós tem que dar nossa, 5 nós tem que dar 5 5 boias já é uma hora nós tem que ganhar 5 mano, eu lembro de uma vez que eu tava jogando, eu tava o gorila acho que o edzão e mais uns dois lá, cara, lá que eu não conhecia mano, eu fiquei mó felizão porque nós conseguimos matar o squad deles, tá ligado? vem na placa, vem na placa por que você tirou o roxo, BG? o amarelo mano queria tirar um x1 foot to 9 tá maluco, dá não, velho eu queria, mano é que tipo assim, muita gente afoba, mano isso que é foda, mano mas não dá, pô e eu sou uma pessoa muito tranquila, mano independente de com quem eu estiver jogando eu fico muito de boa, tá ligado? mas não adianta mesmo você pode ser o Homem Gelo ah, mas não é MS não, pô liguei Invencível não, pô relaxa pô, mas não é Invencível não, mano mano, é ousada, velho tirar cut to 9 ele é, mano, ele é bom x1, mano mas... perdeu, perdeu, perdeu pra mim eu já peguei ele na ranqueada perdeu pro LDSD, perdeu pra muita gente eu já peguei na ranqueada ele levou os 4 mas... puxa, lenda eu tava vendo uma live dele acho que esses dias acho que foi ontem, mano que ele levou 4 caras da... foi o Elton, o Dylan e mais outros 2, mano eu não sei se foi tudo de águia, mano mas eu sei que ele levou os 4 brincando eu tenho ele na minha lista de amigo, velho e ele tava sozinho, mano o time todo dele tinha morrido só tava ele, ele levou os 4 eu vi, mano, eu vi eu vi um V4, né que ele tava fazendo sala, né um versus 4 sozinho ele contra os 4 caras entrou 4 emulador, mano mano, ele deu só capa na partida toda toda partida toda foi muito linda mano, ele não errava um tiro eu fiquei, porra você arreceu ele contra o rei da fama? eu vi não, mano o cara que não errou o tiro é o arco lá, viado eu queria ver ele contra o Sanches aquele roof lá não é um tiro, viado é a mão orar, mano o ultimo tem coragem de jogar contra o Sanches isso, tropa, eu vou fazer DG é porque o Sanches foi acusado muito de hacker porque ele tinha uma mira muito boa agora ele tá fazendo até live, mano pra mostrar que não usa mas o foda é que agora ele já tá famoso e antes ele não mostrava, não quem foi acusado de hacker? o Edzão, sabia que o Edzão foi acusado de hacker? o Edzão era da 4K, né nossa, muita gente foi da 4K, na moral lembra o Edzão na WM, pô eu comecei quando eu comecei no Free Fire, mano não tinha esses cara não, mano os únicos que tinha que era hypado eu acho que era o God acho que era o God, GG, Easy e o Piozinho, mano era os únicos é o Shin, mano o Shin e o Crusher Fox vai ser esse squad aqui, tropa que não vai pegar, mano o Crusher Fox, mano tinha gente que entrava na partida com ele e os cara tremia, mano porque o cara era muito bom mano, o Crusher Fox, ele era o rei do Precisa e Mira quando ele saiu do Precisa e Mira até eu fiquei triste quando ele saiu, falou que é pro padrão mas hoje em dia, né, vendo não, mas se eles tivessem até hoje em Precisa e Mira, mano ele seria muito bom ele seria muito bom mas é foda o cenário competitivo ainda mais no mobile e o daquele jogador não sabe ele joga nem no mobile é, mano agora ele era, pelo menos ele foi vice ele foi vice da Copa Brasil eu participei da Copa Brasil primeiro campeonato que a galera ainda fez mano, primeiro primeiro mundial que veio lá, mano eu apostei tudo na golpista e na Red porra, os caras nem arrumaram nada os únicos que jogaram bem lá foi a golpista o Cronos bagaço sendo que é a Red que tinha ganhado só eu achei o mundial lá que o Corinthians ganhou meio que comprado da Loud mas Loud foi muito mal, viado parecia que foi comprado, viado e comprado comprado nada os caras gringos é bom saudades do Braddock os russos saudades do Braddock, na moral ele é muito inteligente ele é muito de boa em tudo que ele faz ele jogou de AWP lá com a Noise, né o cara tava parecendo o Jordan, mano o cara que eu queria que voltasse competitivo é o Mob, mano, sei lá, mano eu sempre gostei bastante dele, jogabilidade dele o cara mais rápido do Free Fire antigamente eu vi eu vi uma clipada do Coringa que ele matou o Dantes, o Cincy, acho que era Recon e mais um cara lá, mano que eu acho que era da NTZ ele matou os quatro, né você viu, ah, já lembro quando o Nativa não era explodido ainda quando ele matou o Luz Grande aqui, gato, sem gelos? não eu lembro quando é o Gato, matou um cara de uma mano, o Nativa sozinho contra quatro pelo Luz Grande, velho quatro ele tava sem gelos, os caras davam a cara da capa e ruxavam e era naquele Rude lá padrão, não era nem esse Rude personalizado aqui não mas, hoje em dia evoluiu muito eu tô sem gelo, tropa, dropa o gelo aí eu sinto falta daquela faquinha do Lobby, mano eu achava ela muito brava Pix CS era Pix CS, mano o pessoal tá no nível muito bom, mas tipo, ó o Nativa chegou no competitivo, agora que, né o meu Dantes virou Alph e tipo, não é mais que nem antes, pô mano né, não mano, se eu tivesse continuado jogando desde o começo desde quando eu comecei a jogar, mano na moral, se eu era um dos jogadores mais brabos que mano, quando eu começo no jogo, eu me dedico pra caralho tipo assim, eu comecei a jogar desde o começo, tipo, desde o beta, tá ligado? aí eu parei porque eu tinha que trabalhar porque se eu não trabalhasse, não ia dar nada, tá ligado? eu tinha que trabalhar, de qualquer jeito aí eu voltei ano passado na décima temporada, na décima temporada eu já peguei mestre, tá ligado? na décima temporada eu teve uma temporada que eu também quase peguei mestre, foi na sétima, mas eu ainda tava trabalhando mano, aí não tinha como eu ficar jogando e trabalhando você trabalha ainda? não, parei agora eu trabalhava, ia pra academia, tinha que ir pra escola de noite e era muito enrolado quantos anos você tem? eu tenho 17 você tem uma ideia você tem uma ideia, eu chegava da escola e era meia-noite mano, eu ainda tinha que fazer curso até as duas da manhã aí, era foda pra jogar é verdade aí na sétima temporada eu quase peguei mestre cara, foi uma bagulho pra vocês mano tipo, eu vim passar um tempo pra minha mãe porque meu pai tava me xingando demais ele quer que eu vou trabalhar também e tipo, ele não afora em nada ele fica encostado, acordando tarde só jogando jogo e ele fica puta xinga pra caceteu e hoje ele chegou muito cedo, eu tive que passar um tempo pra cá não dava é foda é foda eu queria aprender a jogar no mobile mas é foda, muito difícil pra mim a mecanica do jogo não da quando eu passei na gala esporte também, viado eu tinha que treinar com os cara aí que não tinha como eu treinar eu tinha que eu tinha que ir pro banheiro, viado jogar no banheiro e aqui em casa faz muito barulho, tá ligado em casa faz muito barulho não nunca trava o meu começou a travar agora do nada mano tem cara em cima tem cara ali em cima tem gelo aqui, tem gelo aqui mano eu já volto, eu vou dar uma reiniciada pra você fazer assim é foda, é logo agora relaxe a porra já vou subir fi eu vou torcer pra peneira não cair dia 4, viado pô Mateus, sobe não deixa eu ver porque o gênio ta off relaxe os cara ta trocando viado o cara acosta, o cara acosta comigo, comigo tem mais cara tomar no cu mano, na moral to sozinho de novo cara Mateus vai na sua direita o cara foca só em mim mano tô sem gelo não vai dormir tô nem vendo 4 horas na porta quebra o gelo quebra o gelo parece que a gente tem um granada tem capa mano, não tira esse cara até ó tu chegando Mateus subiu tô voltando, tô voltando subiu mano, quebra esse gelo ai Mateus você consegue quebra os dois, continua quebrando o gelo vamo viado, tem cara tem capa, dt1 dt1 onde? vamo, vamo 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 t America ivana minch vamo 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 tem que matar os caras vendo dá para correr não tem que matar viado não dá para correr não você também vai rolar a porra do jogo viado fiquei sem gelo a partida toda viado não não perdi bora se embora rápido viado não não vai dar tempo não aqui baixagem no meu deus viado bora bora gente eu vou jogar bastante então entra no squad eu vou dar gol meu pai com dente no cu meu deus você é doente velho vou abaixar sua voz de novo e deixa o cara ser doente você não tem laudo não viu mangou e aí eu queria queria ter dinheiro naquela época para comprar os primeiros passos ave maria tem muito que eu faço brabo e eu queria eu gosto do primeiro passo primeiro passo é bonito eu acho e eu tenho segundo e hoje eu tava no podcast lá brabo ouvindo o que o 9 a lenda o jogador mais completo oi 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 passa qual para mim se não souber por lá vô a creda a o embrasadão, quer não saber de nada, eu vi um edit da LOS GRANDES isso ai mano, calma passa cal ai, cara vai cair na chupeta, nossa velho ta maluco, muito burro esse gênero, não sabe cair no mapa, morre ai ah na moral mano, é viado, não passa cal, não cai certo, tem cara comigo, ah não é tu caraca eu pensei que era outro cara, ô gênio, você ta trolando o gênio, qual a possibilidade cara voa ai voa ai, não tá né, só se eu não da cara no mundo, ah tem um aqui anda junto mano, eu vou pegar é Barret, o outro voou confio no buia trofa, enquanto isso eu vou olhar minhas gatinhas, gatinhas sem macho multa viado, morreu multa acho a bala de Adapis sim, falta eu vou jogar de duas vector nessa aqui também, eu não tenho coisa não, moeda não bala de Alpa aqui comigo, marca pra mim por favor, tá comigo aqui, bala de SMG eu preciso, pega aí pra mim e aí ai mano perdi no instagram e aí e aí acontece nas melhores famílias mano e aí e aí e aí e aí não, por enquanto não e aí o e aí e aí e aí a e aí e aí e aí e aí Fala que tinha bala de AW, foda-se Normalmente eu fico até 5 de boa, mano Marquei, marquei aí, ó Ó, de SMG ninguém tem aí pra dropar, não Deixa eu ver Eu tenho aqui, ó, 60 balas Caraca, nem a bala de pistola Vai ter cara aí? Pode vir Pode vir Pulei pra mim Vagabundo Eu nem sabia que a gente tá aqui, filho, cuidado Fala Fala, eu preciso entrar numa guild pra me pegar a sala, velho Vou ficar sem sala o ano todo Vai, vai da vida, pô Toda a família que aconteceu Verdade Caralho Cadê? Cadê, rapaziada? E aí E aí E aí Tô em live lá no YouTube lá, se quiser falar lá pra jogar um Instagram, né? Só falar Beleza, meu Tentando pegar mestre aqui, mano Tá pegando mestre, tá? Tá pegando mestre, tá? Claro Nós tá em live também. Aí, Kelly, passa o meu colete lá que eu colo. Eu tô em live também, nós tá em live também. Eu tô passando o meu canal lá. Meu canal tem um suvato e um saradão. Ave Maria, eu me apaixonei pelo mundo. Aqui, porra. Ó, mochila 3 aqui. Colete 3, tá vendo? Vai sair desse discote. Vou pegar o colete 3 aí. Cadê o colete 3? Vou voar, vou voar. Vou voar, vou voar, vou voar. Tropa, eu tô com quase 50 likes. Calma, calma, calma. Vou voar, cara. Vou voar, cara. Voei, voei. Voar, voar. Subi, subi. Aí, irmão. Tchau, que foi? Quantos gelos vocês têm? Tem um. Tenho 8. Pronto. Aí, ó. Ninguém passar caldozinho. Ô, time lindo. Eu acabei de comprar, mano. Calma. Se eu não tinha deixado o like até agora, né? Se eu não tinha deixado o like até agora, né? Se eu miserável. Toma aqui, tropa, gelo aqui, ó. Agora, mentira. Creio que você tava falando pra jogar 4x4 apostas, safado. Na verdade. Nossa, eu lembro disso, hein, galera? Esse aqui não lembrava? Ele é rancor. Vamos ver. Corona, pô. Vai nadar do BG também. Deixa o likezão lá. Tô com quantos likes aí, BG? Tô com quantos likes aí, BG? Quanto? Saudade. Saudade de jogar um camp, mano. Patrocina pra nós vir uns 4x4 apostas. Amanhã, né? Eu não quero jogar 4x4. Por que Game Toots? Gamer Toots. T-U-T-S. T-U-T-S eu botei. T-U-T-S eu botei. BG. Ah, BG. BG, bora fazer uma parceria depois. Sabe, no canal não tem os canais dos amigos do perfil? Obrigado. Então, bota o meu no seu aí, que eu boto o seu no meu. Que isso? Lá, ele. E os dois querendo botar um no outro. Não. Não. Eu acredito que dê sim. Cara na direita, cara na direita, um squad. Bora roger, bora. Calma, cara. Não cheguei. Não, não. Os cara tá acertando em mim. Olha que eu cheguei agora. O cara tá meio crescendo. Cara aqui embaixo. Bora roxar nele. Bora. Caramba, é sigilo infinito seu aí. Vai, bora. Pera aí que eu tô rilando. Porra, toma no... Caramba. Decapa não, decapa não. Ah, se você fala pra Oxai não vem, viado. Que porra é essa? Caramba. Meu Deus, mano. Tá roxando, tá indo pra esquerda. A direita é sua. Caramba, viado. Fala pra Oxai. Perdi três pontos, velho. Caramba. Perdeu três. Perdi um, velho. Perdi quatorze. Bora, gênio, porra. Perdi duas, velho. Pera aí que eu vou buscar um copo de água rápido. Rapidão. Embrazadão, gênio. Pode dar boa, mano. Dá boa, beijinho. Perdi. Perdi muito, filho. Perdi. Perdi. É, é, é. Mais ou menos. Timo 3 Mano, vocês conheciam uma line aí emulador que tá precisando, sabe? Fala aí a line emulador Mas você não é mobile? Não, falta bom Faltam só mais 3 ainda Bora tropa, bora focar aí porra, ô gênio, viado, passa qual pra mim, viado Na moral, passa qual pra mim Porra de área azul, zé Tem uma cal que eu domino, se cês caem em um bermil, eu sei onde cada um pode lutear E por que você não apareceu porque cê tá comendo? Tô comendo, te aguarde É o ender seu nome, né? Uhum Ó, se um cair aqui, outro pode lutear aqui, outro pode lutear aqui, um aqui Agora se cês ficarem aí no avião e querem chegar em bermuda? É porra, ô Matheus, tô lá pra cima, hein? Ô Matheus, até faz pra cá Porra Matheus, tá Pode ir Então bora mergulhar aqui, Renache Mas cês tão meio azulado Oxi, que calma Calma-se, Oxi Calma-se, eu não vou cair pra lá porque os caras já tá no chão, não Coisa que não é puxa pra Brasília Se tivesse pegado a parte ali de baixo cês conseguiam pegar a arma e ficar marcando os caras que vai vir E por que cê não falou, então? É, porque cês tão cacau, capando aí Eu não sou capitão não, eu só tô aqui por tá Tá bom, Matheus, troca, para de... Pô, rapaziada, tá mandando um chat que é a hora que eu tenho pra pegar a mestra Eu vi essa soca aí Cê fica de boi? Cê tá ficando doido? Tem um squad forte Tô puxando Auxianninho minha engenho, vai? Cê não é doido mesmo? Tu tá louco, mano? Tô full três já, meu parceiro Tô full três já, meu parceiro Tô full três já, meu parceiro Cê não é brabo? Bora x zoom vai na mansão Tô o vó Eu tenho uma casinha aqui, da Barbie É, agora não dá mais não, né Porque o cara já vai lutear, eles vão pegar lá central É, é a vida Pô, capa 2, colete 2, já tô Bora matar os cara da forge Agora os cara de forge dá pra marcar sim Se alguém já pegar a morra aqui em cima, ó Vocês conseguem marcar os cara de boa Só que só tem que entrar 2, 2, mano Porque 2 na negativa e 2 lá em cima Ó o cara aqui, não aberto Não atira, não atira Ele atirou já, ele atirou, aí fedou Fobado Mano, atira quando pega a informação de todo mundo Agora se você vai pegar, o cara pode flanquear a gente O cara, e ainda, o cara lá, o Mateus nem chegou lá em cima ainda Não é não Se ele pegasse lá em cima, já teria ruim Cara, tá no morro, lógico, se não me deu tempo de eu chegar aqui, não morro de novo Cara, tá no morro de novo Caralho, viado Ah não Não, não Cara, é esse? Cara do morro, tô descendo Usou 6, 7 Olha o cara que se arruxou aqui Ah, viado Foda, vô Foda Toda hora, viado Terceira partida seguida Olha a calca, a calca tava perfeita Calma Calma Acaba Vai entender o que vocês tão brigando pra ali o jogo? Nem nome tem Acabou, já, já foi, já morreu Deixa o cara jogar e fazer o jogo dele Se ele quiser, ele pode camperar aí Fica já vorte O Arthur tá na casa do pai dele, graças a Deus Tá maluco, filho? Esses caras vão vir pra cá, olha a safe Eles vão passar pro 15 Mas o pai tá de 2 vectas O cara também tá de 2 vectas lá Você tá de 2 vectas também, mas... Pegar um trincão, vamos comer aqui Tá maluco, filho? Tchau, 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 tchau Se brotar aqui na base Vai tomar uma Uma sarda O Discord voou Como é que é diabo é isso? Salve salve Xuxu FF Tropinha deixa o like e se inscreve no canal Se você é novo rapaziada Tamo junto É isso ai Tropinha Bagação Likezão Ó Servidor da Barbiezinha Tá cheio de gente Vamos ver o servidor do mito Quase ninguém Não é ninguém Caralho viado O Renatinho nem tá mais nesse Discord Cês percebeu? Quem é Renatinho? Ué Da luz grande Eles abriu esse Discord aqui Eles ignoraram esse Discord totalmente Não sei não hein Olha aí Disponível Não É porque ele não vai ficar disponível Mas aparece Não nem mesmo o próprio ADM se ele não configura certo o Discord Tamo junto Tamo junto W7 Vou dominar E tem como E dá pra perceber que ele não configurou os Codes E dá pra mandar o link pros outros também Dá pra mandar o link Dá pra fazer muita coisa Aí ó Eles liberaram o link Link isada Agora é o meu Ele tá aqui Ele tá no Discord da Luz Academy E no Discord da Laude É a vida? Eu queria ter permissão no Discord da Luz Dólares Permissão de que ninguém fica lá? Eu tenho cargo lá Mas não é cargo pra live Mano Pra entrar na live Eu tenho cargo pra entrar no Tascal E os cara E aqueles cara ali na Cauda K9, ó Parizinho E Caibins Eu tenho cargo também no No Darkoff Será que vai dar tempo Se a gente não ia pegar a Mestre É, pra nós estar de manquota Eu ia falar um negócio Que me deixei quieto Rapaz Eu entendi Que você ia falar Rapaz Rapaz Mano, eu te juro Que eu não fui na maldade Eu não pensei do nada Meu pai sou meu Já faz mais de 10 anos Ele é separado com a minha mãe Muito tempo O Arthur é filho de outro pai O Arthur é filho de outro pai Que não é o meu pai Ah Por parte de pai Não, né Meu irmão é de pai de mãe Ah, não Mas ele não é de outro pai? Ué É, né, burro E se o pai do Arthur For o irmão do seu pai? Não é não Aí fudeu Aí ele vai ser meu tio, ué O pai do Arthur vai ser meu tio Ninguém tem pai aqui, né? Ninguém Eu tenho Filhinho de papai Eu tenho, mas Eu tenho, mas o meu pai Não tá com a minha mãe O gênio mora com o pai só É, né Da minha mamãe, tropa Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma irmã De parte de pai e mãe Um irmão de parte de mãe E dois irmãos de parte de pai Uhum De parte de pai De parte de pai Eu devo ter mais irmão, né? Mas eu não conheço Meu pai sumiu Já faz muito tempo Pra meter filho era bom Minha vida Pegar mestre Pega mestre, seu filho Pega mestre Eu tenho pai, BG? Se eu falar pro meu pai Que eu jogo Free Fire É capaz de ele me dar na minha cara Minha mãe me apoia no Free Fire Ela vai me ajudar pro meu PC Ela fala que se eu quiser Se eu streamer Eu tenho saudade do meu pai Saudade de alguém que nunca Nunca teve presente comigo Oxi Eu não tenho Tropinha Eu sou frio Não tenho strain de ficar Nem com a minha mãe Eu fico Strain de abraçar Eu não fico É foda É a vida Muito que se strain não Tem que segurar de novo Porque meu time Tá começando a entregar Pra soca Meu time Eu vou abrir uma live agora Como não pegar a meta Esse daí eu sei fazer Relaxa, Matheus Tá me aqui Caral, esse é safe Não fecha um safe pra mim Vai tomar no Opa Calma, cara Ainda bem que não fecha, né? Porque se fechar nos teus Os caras vão até dizer Aí eu mato É, não é bem assim Que a vida Na vida toca, né? Nossa Trouxe o pesadinho Bom Toma, miséria Aryuguin É que tipo assim Você tá campeando Há tanto tempo Que o que você podia ter feito Ela já podia ter panqueado Pela direita Aí Pude Você ia pegar os caras Lá de trás Calma, eu vou junto com o gás Ó um carrinho aqui É, que esse cara É que eu vou É que o foda É que o foda De ser junto com o gás É o que os caras Vai ficar marcando, né? Vou parar aqui Nes trilhos Da esquerda É, ele faz o que ele quiser Eu sou todo Minha visão de jogo Fé Vou deixar de carro Em qualquer um doido Que eu vou vir na frente Eu queria Eu queria Entra pra Ah tá Queria Entra pra Amazon Clips Meu Deus Amazon Clips Classificou pra Semifinal da Série B Acho que sim Classificou Você pega Ligar e direita Você consegue pegar A carinha lá da direita Você sabe Debaixo da ponte Eu falo Vou pegar o bomber aqui A direita O bagulho vai fechar na água Ele foi por meio da treta Ele foi por meio da treta Ele foi por meio da treta Jogar a porra Não Tá bom Tá ok Tá ok Ninguém é Ele é Caraca Taca De arrepas Lá De arrepas Onde é Deixas Eu dou o café Está morrendo Já o cara na esquerda vai entrar aí ele acabou de descer eu eu já contei essas linhas suave suave fica assim sem gel olha o cara lá de bucho obrigado acalma aí do meu lado é o Matheus eu achei que era o pouquinho dele tem dois lá assim se eu fosse pegar o cara de bucho o Matheus errei eles vão subir eles vão subir espera eu subir se você puder fazer granada o cara de baixo vai ficar dando assistência o cara tá pegando até cá sem querer entra na minha casa o cara na direita o 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 é isso o 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